Música 11 de setembro de 2023, Niterói, Rio de Janeiro. E o Rantairink Guimarães Costa vai ao encontro de um possível novo chefe. Com promessa de emprego, ele fica frente a frente com a morte, sem saber que seu fim havia sido encomendado por uma das pessoas mais íntimas de sua vida. Seu amante escondido, o empresário Cláudio Rodrigues de Oliveira Bastos, que não queria, de jeito nenhum, viver fora do armário. Confira essa história de crime e paixão com a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. A gente está aqui conversando, a gente esquece de ir, vai batendo papo. Olha só, gente, olha isso, a gente veio de novo parecido. Não é combinado, gente. Não é combinado de verdade. Elas estão aqui, minhas colegas, tudo que vieram visitar a gente aqui, viram chegando depois da Rosângela. Olha uma coisa. Imagina, não é, mas a gente veio tanto. Não dá, né? Rosângela, minha amiga, pena que você não veio na live do Liz, se você não viu, assista, que foi na sexta-feira na Livraria Drummond. E todo mundo queria a Rosângela. Pois então, e eu estou de mudança, né, gente? Eu perdi até o celular no meio da mudança. Não vi as tuas mensagens. Depois, meu filho mãe, aconteceu alguma coisa. Ah, o Daldete, é. Gente, é, e eu não achava, ficou no meio daquela bagunça. Mas já mudou? Olha, eu não sou, já, mas ainda, né? A mudança termina daqui a três meses. Sim, porque hoje ainda estava lá o eletricista passando no quarto, no quarto, quando eu estava me arrumando, aquele rolo, né? O Moraes nem veio porque ela não achou ele. É, não achei. Hoje o Moraes não veio. No meio da mudança, ele se perdeu. E, ó, você aí, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a doutora Rosângela Monteiro, minha amiga querida. E, se puder, seja mesmo, se não puder, está tudo certo. Deixe, você vem com a gente até o final desta mais uma live nossa, que é sempre uma delícia que está. E eu sempre esqueço de falar, gente, comenta. Comenta porque o comentário para o YouTube é muito importante também. Isso é super legal e ajuda bastante o canal também. E eu quero agradecer as nossas amigas que vieram aqui. Primeiro, para a Marina Assunção. Você. Cadê o seu microfone? Eu pego. Você pega para ela, por favor. Você entrega. Obrigado. Marina está grávida do Miguel. Então, somos duas pessoas aqui. Sim. Como está? Você está de quantos meses? Quatro meses. Uau. É, 14 semanas, né? Que o pessoal calcula. É, assim, vocês falam de semana? É. Mas eu falo é quatro meses. A gente tem que dividir por quatro. É. Como é que está o Miguel? Está bonitinho? Bem, grandão. Está esperando? Quando ele nasce, então? Quatro meses? Eu nasci no dia 30 de março, no meu aniversário. Oba, no mesmo dia, se bobeia? Praticamente. Ah, que legal. Eu nasci no dia 30 de março, ele está entre o dia 26 e 31. Mais um ariano. Nossa, vão ser dois arianos juntos? E meu marido é canceriano. Bom, coitado, então. Aí ele se ferrou, porque o canceriano que adorbe o coração. Não, o canceriano é a coisa mais boazinha do mundo, mas é exatamente por isso, coitado dele, que arianos... É, arianos são ariano. Eu estou mais calminha. Está curtindo o canal, Marina? Sim, muito, muito. Nesse momento de gestação, está te deixando mais tranquila? Como é que está? Olha, todo mundo fica falando, ah, vai afetar, não sei o que. Não, mas, gente. Eu falei, gente, nada a ver. Assista o canal para ver. Vai vendo, não tem problema nenhum. Não, o canal não tem. Meu marido fica impressionado que eu assisto para relaxar, né? Aí ele olha assim... Mas ele já viu? Algumas coisas, mas ele não curte muito, não. Tem mais um... A minha irmã... Ai, por favor, manda um beijo para a minha irmã Manuela. Manuela já, ela não veio por quê? Ela está trabalhando. Ah, alguém tem que trabalhar nessa cara. Essa aqui, a cadeira dela seria essa. Então, eu mando um beijo já para a Manuela, um beijo para você também, para o Miguel também. E agora a gente vai ter que esperar o Miguel chegar. Exatamente. Muito bem. Então, no final, por favor, comente, compartilhe, liga o sininho. Pode perguntar daqui, pode fazer seus apontamentos e tudo que a Rosângela aqui vai trazer brilhantemente, como sempre. Obrigada. Eu vou pegar o microfone. Tá. Eu vou pegar o meu colega aqui. Espera aí. Aqui. Começa aqui. É a... Vanessa. A Vanessa Ortiz. Oi, Vanessa. Oi, Beto. Tudo bem? Você que é jornalista que eu estava ouvindo, eu estava passando o pó e eu estava ouvindo você falando. Eu sou jornalista, trabalho também com crimes no geral. Policial também. É, gente, como eu trabalho com hard news, então a maioria das matérias que eu pego são de crimes que acontecem no Brasil inteiro. Então, já é meu trabalho, eu já acompanhava o trabalho de vocês e eu amo, eu amo esse universo, gente. Ah, obrigada. Eu adoro descobrir como que a polícia chegou naquilo, sabe? Eu adoro. É muito bom. Você trabalha em qual lugar, que é hard news? Eu trabalho em hard news e trabalho para o Projeto Terra do Grupo Estadão. Ah, tá. Muito legal. Muito bom. É tudo no Estadão, a parte de hard news ou chama hard news o lugar de falar? Não, eu trabalho para o Terra, Portal Terra. Ah, para o Portal Terra. E aí é do Grupo Estadão, mas é... Eu uso muito terra aqui, nas laterais aparecem bastante terra. E aí a gente... O meu setor é hard news mesmo. Ah, legal. Hard news é uma coisa, né? Porque hard news é a notícia do agora, do agora já. Você tem que checar, você tem que olhar, você tem que fazer. Às vezes sai besteira, ainda bem que o online hoje em dia você já corrige. É uma loucura. É muito bom. É um pronto-socorro. É um pronto-socorro. É isso mesmo. É um pronto-socorro. O Rá News é o pronto-socorro. Exatamente, Rosângela. Perfeito. E é o pronto-socorro do HC. Do HC, claro. E entra com tiros na cabeça. 80 mil pessoas. Cargo da bicicleta. É tudo. Lá é tudo. Você tem que checar, tudo. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é muito nova. Quais anos você tem? Eu tenho 29, vou fazer 30. Nossa, você parece 10 anos a menos. É. Aproveita. Aproveita. É juventude. É juventude. É meus que querem. E a Karina Matos, você que trouxe a Vanessa? Sou idiota. Eu que trouxe ela. Vocês são coleguinhas. Você também é jornalista ou não? Não, não. Trabalho com internet, com conteúdo. Aonde? Pra mim. Ah, pra você mesmo. Muito bem. Pra mim, presto serviço pra algumas empresas. Muito legal. Você gosta de crime? Eu gosto. Não, eu detesto. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu vim, né? Eu ia vir com a minha mamãe, inclusive, não posso esquecer. Qual o nome dela mesmo? Ana Luzia. Ana Luzia. Um beijo pra Ana Luzia, que está no pré-operatório, não é isso? Você me contou? Você me contou de vesícula? Tira logo tudo, Ana Luzia. É, não vale a pena. Esse é o tipo do negócio que é. Ela vai tirar, ela vai tirar. Arranca tudo. E aí, como ela não pôde vir, convidei a Vanessa. Então, sejam muito bem-vindas. No final, por favor, vocês estão super à vontade de casa de vocês. Muito obrigada. Pra comentar, perguntar e tudo mais. Rosângela, minha querida, fiquei com saudade de você nas sextas. Estou com saudade de você em uma semana, porque a gente se viu na quinta. Teus beijos. É muito, a gente vai dividir duas partes. Não, não, hoje é pouquinho, gente. É que você não tem noção, Beto, a quantidade de gente. Não, eu tenho. O povo fica até bravo. E não recebi meu beijo ainda. Não. Eu falo, gente, tem uma fila. Tem gente que fala assim, Beto, você não vai mais dar o beijo que eu pedi? Eu falei, não dá, gente. A Rosângela e o Carlos chegam com listas muito grandes. Eu vou deixando pra próxima. Olha lá, Tatiana e Jesus de São Paulo. A Luciana, que não tem outro nome, só tá a Luciana. Jennifer Fouman e sua irmã Débora de Vacaria e quer beijo do Beto também. Dá um beijo pra ela já. Suzy dos Mimos Suzy, Daniele Melo de Macaé, desculpa, Rio de Janeiro, Keila Carvalho Guimarães de Garfield, New Jersey, e quer beijo do Beto também. Mais beijo também, claro. Tati Oliver de Pinhais, Paraná, e quer beijo do Beto também. Emanuele Carolina. Camila Souza, e quer beijo do Beto também. Tá beijadíssima também. Kézia Ruas. Natália Alves. Vera Lúcia Catalani. Rose Orrico Centeno. E, gente, dois beijos aqui. Deixa eu só pegar. Aqui vai um beijo especial pra Lucimar e todo o pessoal da In Concert, que é o lado da clínica que a gente tem lá do Centro Veterinário Lacerda, e é uma escola de música. Então, todos eles acompanham. Ali na Brigadeiro? Quando ela descobriu na Brigadeiro. Quando ela descobriu, ela foi até o Centro Veterinário. Falei, poxa, agora... Cadê a Rosângela? É, cadê? Então, Lucimar e todo mundo aí da In Concert, e a Andressa e a Ana Paula da MSD Saúde Animal, que também tem uma parceria lá com o Centro Veterinário. Ótimo, inclusive, que é a da sua clínica, junto com o seu filho e com a sua nora. Isso, do Centro Veterinário Lacerda, gente. Quem vai lá e fala que é do canal... Ah, sempre tem alguma... Tem um beijo, pelo menos. Tem um beijo. Não, isso é lá com eles, mas é bacana. Tem alguma coisa ali. Comentem quem é policial, quem acompanha o canal. É na Brigadeiro Luiz Antônio? O número não sei agora, gente. Pra baixo, pro centro ou pros jardins? Pros jardins, pro lado dos jardins. Não é muito no centro, não. Quem só me desce a Brigadeiro Luiz Antônio? Não é. A Brigadeiro Luiz Antônio não é uma rua grande. Não é. É bem pequenininha. É bem pequenininha. Ela nasce só no Parque Ibirapuera e termina lá no centro. Mas ela é super rápida de você subir e descer. O centro, ele fica bem do lado do Parque Ibirapuera. Tá, gente? Bem em frente. Lá direito, esquerda, descendo. Tô tentando te ajudar, Rosane. Qual que é o Instagram? Qual que é o Instagram? Acabou de aparecer aí. Arroba Lacerda, underline Vete. Então, olha lá. Arroba Lacerda, underline Vete. Não me pergunte se é norte ou oeste, pra baixo ou pra cima, porque eu não sei. A minha orientação especial é péssima. Se eu estivesse nos Estados Unidos, ia ser... Porque o pessoal... Ah, você segue pro norte? Eu falo, gente, onde? O que é isso? Não, essa coisa é de seguir pro norte. Eu também não sei. O centro-oeste... Até tem bússola aqui, nesse celular. Mas uma vez eu abri e falei, Arro, o que serve isso daqui? Eu faço o que com isso? É, porque... Não faço o que com isso? Zero esquerda. Ó, meu beijo vai ser pra Juliana e pro Léo. Juliana, o Léo encontrei hoje descendo, Angélica, eu tava descendo da academia. E ela tava com... O Léo é um... Acho que é um golden, ou um labrador. De quatro meses. De quinto. Tem que é mais linda no mundo que um labrador ou um golden? Um golden. Maravilhoso. É um bebezão. Ele tem caro, assim, de bebê. É uma coisa, ele pula... Aí a Juliana falou, ah, eu adoro o canal. Eu falei, então, nem falei pra ela que ia mandar beijo, mando beijo pra ela já. E também eu vou mandar um beijo especial, só mais esse, pra Marilene Souza e pra Anne, que são mãe e filha que a gente conheceu na sexta-feira. A Marilene, ela ficou cega há um ano, por causa de diabetes. Por causa do diabetes. E ela fala o quanto que o canal, a filha dela, ela veio, ela tá numa transformação. Ela ficou cega. E ela tá tendo que se entender em absolutamente tudo. E ela diz que o canal ajuda muito ela a ter paz. Ter paz, é. Então eu fico feliz que as nossas vozes estejam com ela. Então um beijo grande. É um caminho, não é reversível. Então tem que entender que a vida agora é assim. E dá sim, Marilene, para se viver. Eu fui uma vez, no Gente que Faz, que eu fazia, na Fundação Dorina Noil, eu fiquei impressionado. Como a Dorina Noil, inclusive, ela fica cega aos 17 anos, absolutamente, saindo, sei lá, me lembro que na entrevista ela falava, acho que era, tava na escola, uma coisa assim, e ela fica cega. Ela vê um vermelho e nunca mais ela vê nada. Você é aquele glaucoma? E ela criou essa fundação Dorina Noil, que aqui na Vila Mariana, a Dorina não é mais viva, mas que ali você vê o quanto que as pessoas conseguem viver uma vida plena sendo cegas. Então eu desejo muito para ela que ela consiga passar. Ah, é lógico, tem esse momento de luto, para a Marilene, eu não sei se é Marilene ou Marlene, eu anotei correndo, seja Marilene ou Marlene Souza, com a filha dela, com a Anny. Só um comentário aqui, é assustador, viu, Beto? Eu fui passar num exame de rotina, no oftalmo, ele falou, óculos, ele falou assim, você tem glaucoma. Quando eu ouvi assim, falei, gente... Glaucoma é pressão alta? É, então a pressão, mas tem alguns tipos de glaucoma, porque eu ouvia glaucoma e já associava com cegueira, né? Esse glaucoma que eu tenho é de ângulo fechado. Ele falou, olha, ainda bem que você veio aqui, você vai ter que fazer uma cirurgia, porque senão você iria ficar cega assim, é de repente, tchum, ele falou, é uma dor terrível. Então, gente, oftalmologista, mesmo que você... É, tem que pelo menos uma vez por ano, uma vez... Tem que passar, porque... E ele falou, você ainda viaja muito de avião, a pressão do avião, você ia sentir uma dor assim e estava a ponto. Quando ele fez a cirurgia, que é a laser, eu não tomei, fiz a cirurgia, teve que fazer um buraquinho, porque o líquido, né, esse líquor que tem nos olhos, que lubrifica, ele estava todo preso. Quando ele fez isso, eu senti na hora, eu não estava sentindo nada. Quando ele fez esse furinho que saiu, porque estava dando uma pressão incrível, e eu não percebia. Quando deu, aí eu percebi, falei, gente, que diferença, eu senti fazer assim, sabe, tirou aquela pressão. Você sentiu lubrificar. É, e assim, saía aquela pressão, que eu estava acostumada já com essa pressão. Então, a qualquer momento, ia dar um problema e eu ficaria cega assim, tchum, do nada. As pessoas, olha, oftalmo, dermatologista, tem que ir, não é só para ver, para pôr umas budegas, para a cara ficar melhor. Não é isso, é para ver se aquela pinta que você nem vê, se está ok. Tudo que se pega rápido, tudo mais rápido se resolve. Se resolve, principalmente o pessoal aí descendente, né, do pessoal do Mediterrâneo, italiano. Então, a gente tem muita pintinha, eu sei porque eu tenho pintas, já tive que tirar também. Então, precisa ficar de olho, gente, coçou, sangrou, incomodou, procura um velho mais. É, a gente vai ficando velho, então, tem cardiologista, tem urologista, tem proctologista, a gente é o gista. É o gista. Você vai para onde? Para o gista. E não dá para fugir, né? Não dá. Tem que ir. E dentista, né, gente? Dentista. Dentista. Porque infecção de dente é a coisa que mais mata de infarto. Bom, a gente, a crime S.A. não é medicina S.A. Mas eu já atendi muitos casos em que a pessoa estava com uma infecção e morreu. Você estava, inclusive, com um dreno, pega uma sepse rapidamente. E dá muito infarto e muito transplante de coração. Quando eu fiz a série Transplante, é uma das coisas que mais pede transplante de coração. É um dente infeccionado. Dente infeccionado. E tem que ser rápido, é uma coisa infeccionada. Bom, mas falando aqui, a gente vai sortear O Mal Que Nos Habita. É um livraço que eu indico muito para quem gosta de true crime. É uma psiquiatra forense inglesa que conta como que ela faz terapia com o serial killer, com o estuprador em série. É o mal que nos habita. E é muito interessante porque você vai entendendo com ela a evolução de ela também como uma psiquiatra forense. Então, ela fala assim, hoje eu teria feito mais desta maneira. Mas ela só sabe exatamente porque ela fez naquela outra anterior. É muito bom. Para quem gosta, é excelente. É um livro facílimo de ler, muito bem escrito, de uma forma... Quem gosta de mente e tudo mais, eu já dei para você, já dei para o Carlos também. Estão mandando para a Solange Beretta. E É O Mal Que Nos Habita. E a gente vai sortear para quem mandar o superchat. E só uma coisa, se você não ganhar, tem o Livraria Drummond aqui, que você ganha 15% de desconto mostrando que é inscrito no canal. O Livraria Drummond fica aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Não tivemos a live do Ulisses na sexta-feira. Uma pena mesmo. Eu queria muito que você tivesse vindo porque todo mundo não parava de te mandar beijo. Mandaram presentes para vocês. Eu vou mostrar mais para o final da live os presentes que a gente foi ganhando ao longo da conversa lá com o Ulisses. Rosângela, minha querida, você que escolheu essa pauta semana passada. Você citou. A Odete também é a nossa loja, viu, gente? A loja oficial. A Odete está viva conosco para sempre na loja oficial do canal. Aqui tem caneca, tem tudo. Tem pôster. Agora, aqui é a rodeada de Odete, né? Porque a Odete é ali, Odete é ali, Odete é ali, Odete é ali, ali. Aqui a Odete está em tudo. Ela está entre nós. Ela está o tempo inteiro. Chico Xavier... Você pensa muito nela? Eu falei, sim, porque ela está na minha frente o tempo inteiro. Beto, o Chico Xavier eu já passei para você. Gente, eu sou espiritualista. Ele disse que quando você ama muito, o animal tem essa ligação, ele fica um período, porque ele quer ficar perto mesmo. Ah, mas eu prefiro, espero que ela fique próximo. Chega a ficar quatro anos, cinco anos. Depende, fica próximo e você fica sentindo. Sim. Porque ela está ali do lado. É meu anjinho da guarda. Está aqui com a gente agora, nos guardando em tudo. Sim, o tempo todo. Então, você escolheu essa história a semana passada. Eu também tinha recebido, achei muito interessante. Que caso é esse? Que crime é esse? Então, Beto, olha só a complicação que existe com relação à aceitação da própria sexualidade. É muito difícil. Ainda existem muitas pessoas homossexuais que ainda não se falam. Pô, mas sai do armário. Não é fácil, Beto. Porque você carrega toda essa cultura dentro de você. Você não quer se expor. Você acha que vai ser rejeitado. Muitas pessoas. Tem uma pesquisa interessante com relação a isso, da aceitação. O próprio indivíduo, principalmente se ele ainda segue uma religião e tem religiões que são mais, que não aceitam esse tipo de vida, de orientação, fica mais complicado ainda. Porque a pessoa acredita, ela tem a fé. E, ao mesmo tempo, aquilo é conflitante com o que ela sente. Então, ela quer, a todo momento, negar aquilo. Esse caso ficou muito evidente, num primeiro momento. Que a história que chegou é que dois homens, casados, família, etc., eles se encontram em determinado momento e têm aquela paixão irresistível. O primeiro momento da história foi esse. Então, que eles não tinham nada, nenhum deles, né? Tinha qualquer, assim, dúvida com relação à sexualidade. Eram héteros, casados, e, de repente, se encontram e se sentem uma... Quantos anos eles tinham? Eu não consegui levantar a idade, Beto. Ah, mas eles têm mais de 30. Eles não são novinhos. Eu acredito que não. Você acha que batem 40? Por aí. É, tá. Pelo menos, o Cláudio parece mais. O outro... É, por aí, né, gente? Cláudio é de óculos. É. E o Iorã. Mas acho que eles são mais novos que eu. Então, eu vou fazer 50 agora. É, eu acredito que sim. Leva jeito. Bom, chamou atenção porque a primeira reportagem que eu vi era assim, que eram homens. Eles não tinham qualquer problema com a sexualidade, casados, héteros, tudo bem. De repente, eles se encontram. E aí nasce um interesse, uma atração, que eles não conseguiram resistir. E eles acabam saindo. E viram amantes. Até que um deles morre em circunstâncias assim. Leva um tiro. Eles estavam em determinado local. Leva um tiro. Tudo leva a crer que seria um assalto. Porque levam o celular dele. Ninguém viu. Algumas testemunhas. Não saiu a idade deles em lugar nenhum. Então, a idade eu não achei também. E o que faleceu, gente, o que veio a ser assassinado é o Iorã. Iorã, Tariq, Guimarães, Costa. E esse que era agora... Eles eram amantes, né? É o Cláudio Rodrigues de Oliveira Bastos. Então, o Iorã, ele vai... A informação que ele passa é que ele ia ver um emprego. Ele tinha recentemente perdido o emprego. E ele ia ver uma proposta de ser caseiro em determinado lugar. Então, ele vai. Ele está em um ponto de ônibus. Chega o indivíduo. Tem umas imagens, mas a gente não vai mostrar. Simplesmente dispara na cabeça, no rosto dele. Ele morre imediatamente. Esse indivíduo pega o celular, sobe no ônibus e tchau. Em princípio, foi isso. Não havia mais um caso de latrocínio. Só que a polícia, ao investigar, claro... Nossa, o indivíduo chegou. Bom, atirou para levar o celular. A polícia, evidentemente, vai falar com a família. Entra em contato com a esposa. Aí ela, a esposa do Iorã, ela chega e fala... Olha, eu não estou acreditando nisso. Eu tenho aqui algumas coisas que estavam acontecendo. E eu sei. Ela tinha conhecimento. Inclusive, ela printou várias conversas do Iorã com o Cláudio. Então, a coisa apareceu quando a polícia chegou. A mulher, claro, porque tinha que levar a informação e falar... Bom, olha, aconteceu isso. Ela falou, mas eu não acredito que seja isso. Eu acho que tem alguma coisa por trás. E ela passa essas informações. Interessante, Beto, que ela chegou a passar a informação. Olha, ele estava com um relacionamento com outro homem. E eu estou vendo que ele queria, de qualquer maneira, assumir esse relacionamento. e parece que o outro estava protelando. Não, não é o momento ainda, daqui a um ano, o Cláudio. Não. Então, agora você perdeu o emprego. Então, depois que você se recolocar no mercado, a gente vai resolver essa situação. O Iorã parece que, efetivamente, estava muito interessado no Cláudio e queria assumir. Ah, não teve chantagem? Alguma coisa assim? Então, aí que depois a gente vai notar... Primeiro era quase assim, eu quero viver o meu amor. Vamos sair do armário. Vamos sair do armário. Vamos viver esse amor. E tudo bem, a gente se gosta, se quer, vamos sair. O que seria mais honesto com todo mundo? Com as esposas, com as famílias. Porque, se você está nessa situação, gente, claro que vai ter mágoa, vai ter ressentimento. Não vão entender, principalmente, se uma pessoa sai de um relacionamento hétero e vai para um homossexual. Aí a coisa complica. Isso acontece com as mulheres também. Mulheres casadas que, de repente, bate de frente com uma outra mulher e surge aquele interesse. Depois, para contar para o marido e tal, para separar, é uma complicação. Porque o indivíduo vai sempre estar jogando isso na cara. Ele vai se sentir extremamente ressentido. Menos homem, porque como? Porque a minha mulher se separa de mim para viver com outra mulher. Isso eu tenho contato com pessoas assim. E também para o lado dos homens. Poxa, mas estava casado, agora vai toda a família, todo mundo. Enfim, o que parece é que o Oran realmente estava querendo sair do armário e assumir, e tudo bem, em um primeiro momento. Agora, interessante, Beto, que essa esposa do Oran, depois que ela foi à polícia e deixou, ela recebeu uma ameaça. Foram até a casa dela e falaram você fica quieta, porque senão vai sobrar para você. E levaram o celular dela. Então, espera um pouquinho. A coisa começa a ficar meio quadrada. Não está tão redonda assim. Não está tão redonda assim. E aí a polícia, investigando, conseguiu levantar os dados do telefone, mesmo desaparecido, e mesmo as mensagens apagadas, fizeram o link imediatamente com o Cláudio. Então, ele apagou todas as mensagens dele, o Cláudio, que tivessem relação com o Oran. Quer dizer, tudo isso, gente, para a polícia... Mas essas mensagens printadas da mulher do Oran eram mensagens do Oran com o Cláudio. Sim. Então, ele sabia quem era o destinatário. Exatamente. E aí a polícia chega, evidentemente, no Cláudio. E o Cláudio tinha apagado todas as mensagens. Mas, gente, não dá. Está a polícia, levantou tudo, inclusive, mensagens do Cláudio com o indivíduo que teria sido o executor do crime. Acabou a história do Cláudio, né? Ainda está a investigação clara, claro, mas a coisa escancarou. O atirador não foi encontrado ainda. Ainda não. Até esse momento, não. O Cláudio está preso. O Cláudio está preso. Por quê? Ele está em temporária, até para preservar a integridade da esposa do Oran. Foram lá na casa dela? Levaram o celular. Dela também? Dela. Porque pode estar achando que poderia ter mais preso. Levaram dela, entendeu? Então, esse indivíduo tem que estar preso. Porque sabe exatamente o que ele pode fazer com as testemunhas. Não há nada de informação com relação à esposa do Cláudio. Como é que ela lidou com tudo isso? Mas, na verdade, gente, aí começaram a aparecer uma série de informações. O crime aconteceu dia 11 do 9. Agora. E o Cláudio foi preso dia 18. Então, foi muito rápido. Uma semana, Beto. A polícia já estava, já tinha todos os elementos para a justiça decretar a prisão temporária. Inclusive, a ameaça e o que aconteceu com a esposa do Oran. E aí, gente, começou a aparecer, claro, com a investigação, que o Cláudio do Oran, eu não vi nada a respeito. Parece que, se ele tinha qualquer coisa assim, era extremamente discreto. Mas o Cláudio levantaram tudo nas redes sociais. Ele não era, ele não estava exclusivamente com o Oran. Ele se relacionava com outros homens. O Cláudio é o gordinho. É o gordinho. É, justamente... Ele é o Cláudio. Então, quando eu vi a foto, eu falei, gente... Não, no primeiro momento que você olha, você fala, quem morreu foi o gordinho. Foi o gordinho, não é? Mas não foi. Você acha que... Primeiro, porque toda pessoa mais rejujuda é sempre simpática. Ele tem. Não, ele tem cara de pessoa com quem eu gostaria de passar a noite conversando. Conversando. Exatamente. E você vê como as aparências enganam. E aí viram que nada ele não tinha. A vida dele era extremamente promíscua com relação a isso. Ele não era leal à família e não estava nem sendo leal ao Oran. Ele estava com outros... e Oran, desculpa, com outros relacionamentos paralelos. Entrava em rede social, né? De... De grinder da vida. De... Exato. Como que eles se conheceram? Descobriram já? Como é que ele e Oran se conheceram? Eu tinha alguma coisa aqui. Foi pelo... Olha, o Cláudio traía a esposa. Não, foi pessoalmente. Não foi através de redes sociais. Eles se encontraram. O Cláudio, ele trabalha com festas, buffet, alguma coisa assim. Então, eu acredito que foi através disso, porque as primeiras informações é que eles se viram, eles não se conheciam, se encontraram em determinado local, numa festa, ou alguma reunião, alguma coisa assim. E há quanto tempo eles estavam juntos? Também não encontrei, Beto. Há quanto tempo? E aí, o que eles descobriram? Além disso, que o Cláudio traía a esposa, o amante, em sites de relacionamento gay, onde ele se intitulava bi, fora do meio, sem local. Era isso que ele falava. Eu sou bi, fora do meio, sem local. Eu só não entendi o que é esse sem local. Sem local, eu não tenho local para transar, amor. Tem que ser na sua casa, ou a gente vai para o motel, vai para o carro, vai para o manheirão, não sei. Então, bi, fora do meio. Então, ele não frequentava... Não vai perguntar isso, eles são gays ou eles são bissexuais? Porque, hoje em dia, eu digo que o bissexual, ele virou o centro do... Ninguém quer, né? Tem muito preconceito a bissexual hoje. Exato. Mas até o indivíduo que é gay, que é homossexual ou que é hétero. Porque associam, gente, esse é um dos problemas também. A cultura que existe associa as pessoas homossexuais a... A opção de bissexual, a promiscuidade. Promiscuidade. A promiscuidade. Então, isso virou para o lado do bi. Porque, pô, se ele transa com mulher, com homem, como é que é isso? Essa coisa promíscua, tal. Já associam com os homossexuais. E o bi, como as pessoas começaram a se mostrar e a falar, a coisa piorou. É uma coisa da sociedade mesmo. É preconceito, Beto. Sim. Na minha época, eu falava gilete, né? Seu giletão. Ah, gilete. Quarta dos dois lados. Quarta dos dois lados. Giletão, é. Eu sempre brinquei que o bi, ou o gilete, ele tinha um mundo para ele, porque ele tinha 100% do mundo. Exato. Ele não vai ficar sozinho, né? Mas, realmente, tem mesmo. A pessoa bissexual, ela acaba tendo mais preconceito no universo que eu transito ali, eu sinto que as pessoas... Ninguém quer um bissexual. Exatamente. Nem o homossexual, porque fala, pô, esse cara não fica lá, nem cá, não se define, parece uma coisa que é indefinida. Verdade. Ele diz que é bi. Agora, claro que o Oran, gente, por ele se relacionar com mulher por tanto tempo, eu não sei se ele tem filhos, a gente não tem esse detalhe se eles têm filhos, mas, e, de repente, bater com o homem, é muito mais provável que ele seja bi também, né? Ou uma homossexualidade guardada. Por que eu pergunto isso? Porque eu conheço, aí, pessoalmente, a minha... Sim. Geracional, eu vou falar até, uma geração na minha frente, tem muitos caras que eu conheço que foram casados anos com filhos, e eles só se libertam para o prazer que eles escondiam, já mais velhos, porque na época deles, porque a minha geração vem para quebrar e falar, para com isso. Para com isso, exato. Não, eu vou ser gay, acabou. Não vou ficar me escondendo, não. Não é sair do armário. Saímos do armário, quebramos o armário, pisamos fogo, e ninguém me põe mais lá dentro, não. Exato. Isso é uma dica para aquele pastor que falou aquelas bobagens ali numa comissão que fica falando que o menino tem isso, medo daquilo. É. E descobri até que ele se diz ex-gay. Ah, ele é ex-gay. Então, pior, Roberto, se ele é ex-gay... Aí tem rancor, né? Tem rancor. Aí tem rancor, tem frustração, tem uma série de coisas. Um monte de coisa. Então, assim, esse senhor, ele devia fazer terapia. Por que você tem as gerações na minha frente que elas tinham muito mais aversão a si mesmo ao ponto de nem perceber o que são? Exato. É possível isso? É possível. É possível, Roberto. Então, tem uma geração, realmente, que ele nem cogitava. Nem percebia, né? É. Ele nem cogitava também. Porque, para o homem, também tinha muita carga em cima do homem. Ele tem que ser o provedor. Ele é o chefe de família. Ele que tem que resolver. Porque, se a mulher tiver qualquer problema, ele tem que segurar a onda. Com 14 anos, o pai leva no puteiro. Exatamente. Eram as gerações assim mesmo. Sim. 12, 13 anos, o menino já tinha que ir para o puteiro para mostrar para o pai. A mãe não podia dar mais beijo, porque se ficasse agradando muito, ele falava, não, 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 não faz isso, não, vai virar bicha. Vai virar mariquinha. Exatamente. Não, não, não quero mais que fique. Enquanto está pequenininho, tudo bem. Começou a crescer, nem a mãe mais pode pegar no colo, abraçar, beijar, porque já viu. E você não acha que mulher também, principalmente para uma geração, da minha para a sua, é mais ainda impossível de ela pensar que ela poderia gostar de outra mulher. Tem muitas mulheres mais velhas se libertando. Se libertando. E se permitindo, e se descobrindo. Descobrindo. Que a mulher, então, é jogada dentro de um pote e aqui você não sai. Sim. E para a mulher, sempre foi negada essa coisa do prazer. Então, ela vivia bem, porque ela falava assim, bom, ela não punha nem a mão lá, porque eu já vi muita gente, pacientes, pessoas que conhecem, ah, Deus me livre. Põe a mão lá na biduga dela ou na biduga dela? Não, na biduga dela. Da própria. Então, é negar, você fala assim, espera um pouquinho, como é que é? O que você está falando? Não, não, Deus me livre, eu põe a mão lá, não. Quer dizer, aí entra a misoginia e tudo isso. Então, ela achava que estava tudo bem. A felicidade dela era estar ao lado de um homem. Se ela percebia que ele estava com prazer. Nada como ficar grávida e não preciso transar durante nove meses. Durante um tempo. Também já está ficando velha. Olha, eu entrei na menopausa, graças a Deus, porque agora que eu não vou querer mais transar mesmo. Nunca quis, agora eu posso dizer que não precisa mais. Exatamente. Então, a mulher, ela dava uma sublimada, nesse desejo, ia para onde? Limpeza da casa, arrasta o fogão 30 vezes ao dia para limpar a terra, sabe essa coisa? Fazer comida. Fazer comida, cuidar dos filhos, preparar as coisas para o marido. Então, sublimava e ficava em cima disso. E está tudo bem. Eu nem sabia o que era ter prazer, Beto. Mulheres nasceram e morreram sem nunca chegar no orgasmo, sem saber que ela poderia. Era coisa de homem. Ai, meu Deus. Sabe quando está lá e você fica assim? Ai, preciso limpar um. Sabe esse negócio? Ai, meu Deus. Termina logo. Para acabar. Saiu, está tudo bem. Está feliz, querido. Não, preciso pintar o teto. Esse tipo de coisa. Preciso trocar essa lâmpada que está meio... Mas é verdade. É um negócio... A gente dá risada, mas é muito triste isso, Beto. Entendeu? Então, as pessoas e os homens também. Porque essa pressão dele ser o provedor, dele ser o macho, não é ser masculino, ele tem que ser o macho. segurar tudo, prover, ele não pode errar, ele tem que estar aqui. Ele também sublimava isso, botava em outro lugar. Ou ele se escondia, e quando a coisa estava pegando mesmo, ia nesses locais mesmo de privados... Por isso que vem a promiscuidade ligada ao gay masculino, principalmente. Ao gay masculino, sim. Porque, como era tu também, ser gay era uma ofensa a tudo, e você ficava com medo de perder tudo. Na verdade, você não tinha nada, porque se uma pessoa não te aceita como você é, você não tem de verdade. Não tem nada. Mas nem daquela coisa tal. Então, quando vem o desejo sexual, você vai, pega e sai. Porque você não sabe, eu sabia, na minha geração já sabia, tem um celular tocando. É, mas desculpa. Foi o meu gente. A Rosane já sempre chega e fala assim, Moraes, coloca o celular no avião, modo avião. É. Como ela não falou pro Moraes, ela não pôs ali. Eu não pôs ali. Mas, então, o homem também de algumas gerações, ele não entendia que ele poderia ter uma relação homossexual. Exato. Ele poderia constituir uma família, ter uma casa. Ter uma relação afetiva. Ser amado e amar. Ele só tinha o pinto duro. Ficava só no sexo. Daí a promiscuidade. E muitos homens, realmente, iam em redutos, onde todo mundo estava ali só para dar aquela descarga mesmo de tudo. E depois de gozar, bate às vezes, sai correndo. Mata. Mata. Aí você já está na homofobia. Eu tenho o prazer e aquele prazer me noja. E você é o culpado do meu nojo. Exatamente. Então, eu te mato. Exatamente. Para você, você não faz isso com você, você faz no outro com você. Você está se enxergando naquele outro. Mas esses redutos, essas coisas, sempre existiu, Beto. E ainda existem. Eu sei, assim, de casos... Os banhos turcos que eu digo. Banhos turcos. Pelada. Pelada é jogo de futebol, tá? Tem muito... Tá, machão, vou jogar e depois lá vai transar com o garoto que está lá que é gay. Mas ele não, tá? Eu sou ativo, eu não sou... Eu não sou gay. Não, eu não tenho interesse, tá? É que esse menino está dando bola aqui. Sim, eu já conheci garoto que falava, olha, Rosângela, eu ia em jogo de futebol. Os caras... Ela falou, você não imagina a quantidade de machão que tinha lá que queria transar comigo. Sim. Entendeu? E fazia, e era uma coisa assim, de sexo, isso aqui é coisa de homem, tá? Dentro de casa, minha família, minha mulher santa, papai e mamãe, aquelas coisas. Isso parece muito antigo, mas ainda tem, Beto. Sim. Tá? Então, é difícil para a pessoa se aceitar, porque isso, num primeiro momento, você tem que descobrir quais as suas necessidades. Tá. Depois, se aceitar. Por aí, você partir e falar, gente, não é nada disso, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu interesse, a minha orientação é outra, não é isso, mas... E você tocou no assunto interessante. Durante muito tempo, essa coisa da promiscuidade estava ligada ao homossexual, por quê? Porque ele tinha que frequentar esses redutos só para sexo. E rápido. E rápido, se satisfazia, mas mantinha aquele relacionamento tradicional que todo mundo esperava, que a família esperava, que os amigos, que os colegas conhecidos... não é, Rosângela? Porque, olha, por exemplo, o Cláudio e o Johan, Johan, né? Se você olhar, eles trazem, na verdade, a fotografia, que eu falo isso muito para os meus amigos próximos e tudo mais. Eu falo, a gente não pode julgar a vida gay do Brasil por Higienópolis, Jardins e Pinheiro, gente. Não dá. Não é isso. A realidade não é essa. Vai andar na Vila Mariana. Na Vila Mariana já é difícil, já é outra história. Exato. E não dá para... Então, assim, você tem pessoas que ainda mantêm essa não liberdade por não saber nem que podem ter. Por mais que tenha a parada gay, por mais que tenha... Porque daí vem essas pessoas que querem voltar para a Idade das Trevas, tipo esse pastor aí que está fazendo essa lei contra o casamento gay, ao invés de ir atrás de fazer lei que mantenha bandido na cadeia. Exato. Porque eu sempre digo, às vezes, quem está fazendo lei não quer uma lei que um dia possa se prender. Então, é sempre um problema. Então, em vez disso, esse tipo de discussão, que para mim é sempre uma bomba de fumaça para a gente não ver coisas mais sérias que estão acontecendo, reverbera muito nessas pessoas. Exato. É isso mesmo. Não vai reverberar em mim. Em mim, olha, esse senhor, eu tenho pena do que ele é. Agora, no que a pessoa que ali está enfurnado nessa ansiedade, nessa tristeza, volta para ser o promíscuo. Volta a ter nojo de si mesmo. Volta a se sentir errado. Volta a se sentir imperdoável. Não digno. Não digno, entendeu? De tudo que é bom. Então, assim, você tem uma... Essas coisas que acontecem, gente, tipo essa discussão do casamento gay, que é feita de uma maneira absolutamente asquerosa, porque do jeito que está sendo faz, está reverberando em pessoas a estilo Cláudio e Johan. Exato. Porque essas pessoas começam de novo a se sentirem menores, pequenas, erradas. Erradas. Ninguém pode saber de mim. Nojentas. Não estou justificando de maneira nenhuma morte do Johan, não. Mas eu estou dizendo o quanto que essas pessoas se sentem com tanto medo de serem descobertas, que isso me torna até um assassino. É a construção de um assassino. Exato. Então, nessa história do Johan, ou Iorã, gente, porque eu estava Iorã com H, depois eu vi que é Iorã. Iorã. O que acontece? Ele entrou também numa neura, né? O que se percebe através de neura. Ele queria sumir. Sim. Para ele, porque ele estava realmente apaixonado. Saiu da zona do sexo só e ele realmente me parece que estava apaixonado. Enquanto o Cláudio, ele era mais um, talvez interessante, porque ele falou, pô, estou pegando um cara que achava que era homossexual, que era hétero, né? Talvez o Iorã fosse um outro meio diferente daquele onde ele frequenta, porque ele frequentava todos esses sites, saía com outras pessoas. E me parece que o Iorã, não, o negócio pegou forte nele. Então, o que ele começou? Ele começou a pressionar ao Cláudio. Mas ele teve chantagem financeira, não? É, teve a chantagem do seguinte, se você não assumir, eu vou colocar em tudo quanto é lugar que você... Agora, me parece que a polícia descobriu aí depósitos, a conta... Olha que bonitinha, só uma coisa, Jéssica Popoff, depois a Odete, é isso, de rainha ali? É, pois. Que bonitinha. É a gata dela? Ai, a gata dela igual. Olha, Jéssica, mas eu acho que se um dia encontrar a sua gata eu vou chamar de Odete, me perdoa. Para mim era Odete, não era? Daqui olhando parecia que era Odete. Parecia Odete mesmo. Não, aqui de perto também. E é o que aconteceu. Eles começaram levantando as contas tal do Cláudio que ele fez vários depósitos para o Iorã. Não se sabe, agora a polícia vai ter que investigar o porquê desse tempo. Ele estava ajudando, o Iorã estava pressionando e talvez chantageando, nesse sentido de que eu vou contar para todo mundo, vou colocar nas redes sociais, todos os seus amigos, sua família vai saber. Ele, sim, porque tem as mensagens. Exato. Então, o Cláudio chegou ao ponto de falar, bom, eu não quero isso, porque eu quero continuar no esquema que eu estou, quero continuar com a família aqui. Agora, gente, extrapolou, saiu tudo, escancarou. Através disso, ele vai por um caminho, ele contrata essa pessoa, esse matador, e é interessante que o cara chega lá e dá um tiro na cara, na cara do Iorã, no rosto. Então, parece uma coisa de raiva, de ódio, esse atirador. Você sabe exato qual é o assunto, não sei como é que ele chegou nesse matador e o que ele falou, porque tiro no rosto, Beto, é muita raiva, muito ódio, destruir a sua identidade. Ou as pessoas se conhecem, agora, não sei se ele conhecia, porque foi uma emboscada. Ele falou que era para ele ser caseiro, não é isso? Isso, o que o Cláudio fez? Ele criou, ele premeditou, isso é uma premeditação, gente, ele criou uma emboscada, porque ele pediu para ele ficar num ponto de ônus num lugar, que inclusive era um local rebaixado, ninguém via. Quando o cara chegou, ele chegou lá primeiro, não sei direito a topografia, porque não tem, mas pela descrição, ele estava no local abaixo, assim, contanto que o outro chegou e atirou assim. Tem um vídeo, você viu o vídeo? Dele atirando? Ele atirando? Não, não vi. Tem um vídeo, vamos mostrar, é assim, é uma praça, tipo uma... Ele está num lugar mais, num nível mais baixo. Você tem umas escadas aqui, aqui, o cara vem por aqui, vem e atira. Atira, exatamente. Então, um local até mais escondido da visualização, mas viram, alguém viu, que ele saiu, pegou um ônibus e foi embora até hoje, não tem a informação que a polícia chegou nele. Agora, ele tem todos os dados através do celular do Cláudio. É, se o Cláudio conversou com ele, pelo menos o número desses caras você vai descobrir. Ah, sim, verdade. Podem ser também aqueles, está vendo o vídeo ali, volta essa foto para mim, por favor. Ah, tá, é isso mesmo. Ali, esses borrados é porque ele vai levar o tiro, a gente não pode mostrar. É, exatamente. Então, foi muito bem pensado isso, até para não chamar tanto atenção, ser um local, porque a última conversa, me parece, porque ele perdeu o emprego. Então, ele sabia que o cara está procurando emprego. Sim. Que tipo de emprego ele aceitaria conversar? E ele falou, segundo o que a gente conseguiu levantar de informação. O Cláudio falou assim, olha, então, e ele pressionando, não, temos que assumir, vamos lá. E ele disse, não, então tá bom, assim que você conseguir uma recolocação, para você entrar de novo, conseguir um emprego, a gente resolve isso. Então, ele, ah, conseguiu um emprego para você, o Cláudio Puyorã, e marcou esse local. Entendeu? E lá, ele foi morto, né? É. O grande erro aí, os grandes erros são, primeiro, de eles não quererem ser inteiros. Exato. E é por isso que eu acho que vale a pena tudo fazer terapia, no mínimo, até os 30 anos. Claro. Porque ser inteiro também é uma opção sua. Independente de todo o externo, de você ter medo, de sua mãe, de sua família, exato. É você querer viver uma vida, você não viver dentro de um universo que não é de verdade, não dá. E o outro, é uma chantagem, né, Rosângela? Você não chantageia, você não sabe o que, você não sabe, a força do outro numa chantagem, a decisão do outro. Ele não queria ser descoberto como gay. agora estamos aqui, gente falando que o moço é gay. O Cláudio. Que é bissexual, isso aqui e tal, já está lá. Então, assim, o que ele tentou esconder, o crime, escancarou para o mundo. O que teria sido um escândalo para cinco pessoas, exato, virou uma conversa com milhares de pessoas. Exato. Então, ele se deu mal, o Cláudio, ele se deu mal, e o Rã, porque ele morreu. Exatamente. Ninguém se deu bem aí, né? E a questão do bi, gente, é interessante, porque o bissexual, ele pode estar afetivamente ligado a uma pessoa, a uma mulher, por exemplo, e ele se apaixonar por um homem. Isso não quer dizer que ele vá ficar o tempo todo com o homem. Ele pode voltar a ter um relacionamento com a mulher. Por isso que ninguém gosta de bi nessas horas. É o que os meus amigos falam, já é difícil pegar um gay que vai ficar comigo. Agora, pegar um cara que pode... Não dá, gente, é muita gente para eu ficar pensando. Mas, bom, você tem que confiar mais em você, porque qual a diferença de pegar uma mulher ou homem? Mas acontece, isso, né? Porque é uma pessoa que está aberta, ela não tem assim, ah, minha atração é só por mulheres e tal, ou por homens. Pode ser até uma atração sexual, mas pode ser uma atração que vira um relacionamento. E ele pode viver aquele homem para ficar o resto da vida. Ah, mas no início ele foi casado e teve filhos com uma mulher e teve filhos. Sim, mas ele se apaixonou por homens e vai morrer com esse indivíduo. Ou não, essa relação vai durar cinco, seis anos, sei lá o quê, e depois ele pode se apaixonar por uma mulher e tanto faz, a mulher também é bissexual. Então, de qualquer forma, nunca é honesto você manter isso. Você tem que chegar para a mulher e falar, olha, estou apaixonado. O que me parece é que o Cláudio, ele não estava tão ligado assim, afetivamente ao Iorã, porque ele continuava com as paqueras dele e tal, tanto não estava que resolveu matar, né? Então, não era algo assim, avassalador, aquela coisa assim que veio que você fala, não, é agora. se a mulher do Iorã, 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 Iorã sabia, pelo menos, desses prints, para ela não é surpresa que o marido tivesse uma relação extraconjugal com um outro homem. Exato. Imagina a mulher do Cláudio, você não souber de nada. Exatamente. É a maior vítima de todos. É a maior vítima. Ela vai ser uma grande vítima. Agora, eu não sei como estava, né? Para a vítima, a morta e o Iorã, não dúvida nenhuma. Mas não se sabe qual foi a reação, né, dessa esposa do Iorã. Eles conversaram abertamente, eles sabiam se estava uma coisa, porque ele estava muito, parecia estar determinado, né, a ficar, mesmo de uma maneira torta, porque chantagear, gente, é o que o Beto falou. Você não sabe a reação do outro, aquele que está sendo chantageado. Nem sempre ele vai chegar e falar, ai, tá bom, então eu fico e vou. Não, se aquilo realmente é importante para ele manter, que parece que o Cláudio queria, manter essa vida aí, né, de casado e tal, para a maioria das pessoas e ter uma vida secreta aí, de encontros pela internet, aí não dá, né? O cara pode chegar e falar assim, não, eu quero isso e vou até o fim, eu não quero ficar com esse indivíduo. Não, e ele tem uma coisa, ele podia até assumir gay, mas quem disse que ele é obrigado a ficar com outro? Exatamente. Mas ele é obrigado a ficar com você. Então também tem uma, tem uma coisa daquele amor, que para mim não é amor, que é você vai ser meu no custo que custar. Exatamente. Se não for pelo amor, vai ser pelo medo. É uma coisa meio doida também. Amor não é. E o quanto que essas pessoas que estão, que são, mais do que dentro do armário, estão trancadas, que não sabem nem... O quanto que elas podem contaminar a própria família? Porque eu vou pegar um exemplo. Você já viu a série Euforia? Já. Da HBO? Da HBO. É fantástica. Tem aquele pai deslumbrante que fazia aquela série Grey's Anatomy, aquele ator? Sim. Ele tem a minha idade. Ele já está bem com ele. E ele, o começo da série, inclusive, é ele transando com uma menina trans. Só que ele grava. Ele tem o fetiche de começar a gravar todas as suas transas. desde sempre. E o filho dele pega esses DVDs desde criança. E o filho começa a ver o que o pai faz. Esse moço, que é aquele menino lindo que fez a barraca do beijo, está muito bem. Esse menino está excelente. Aliás, Euforia é uma série... Não dá para maratonar, gente. Euforia é uma série que você assistiu a um episódio agora. Dois amanhã para. Porque ele pode... Aliás, eu aviso. Euforia é uma série que dá gatilhos em pessoas. Exatamente. Ela é muito intensa. Ela é muito boa. Ela é muito forte. Mas maratonar não é bom. E ela tem poder. E assim, se você tiver qualquer... Digo aqui para a pessoa. Se você tiver qualquer, não assista. Essa menina está fantástica também. Essa Zendaya. A Zendaya. Zendaya, gente. O que é aquilo? Não. Essa menina é... Naquela última temporada, eu gritava nos últimos episódios. A Macera é uma série que não tem medo de escarafunchar o ser humano. Sim. E esse pai, ele contamina de tal maneira, sem saber que o filho está vendo seus DVDs. Eu... Fica até uma coisa assim, o menino não tem tesão pelo pai. É uma coisa muito louca o que eles vão mostrando. Ah, mas o garoto começa ali... Quando você vai para o passado do pai, que você entende por que ele vive uma vida mentirosa, você chega a ter dó desse homem. Como ele foi destruído pelo pai dele, pela vergonha que o pai teria. Pela vergonha, exato. Como ele foi destruído, como ele podia ter sido uma pessoa muito mais feliz, e todos serem mais felizes. Ele não vai viver o amor da vida dele, que era um amigo da escola. Exato. Putz, aquilo é uma tristeza. E ele... Só que ele destrói o filho. Ele destrói o filho. Você sabe que teve uma pesquisa agora, que saiu no G1, sobre essa questão de como fizeram várias pessoas, homens e mulheres, essa questão da homossexualidade. Como você lidar com isso? E uma das coisas que a maioria das pessoas falou, gente, agora, hein? É a vergonha. De ser ainda. De ser e a vergonha que eu vou provocar na minha família de eu ser dessa maneira. Hoje, gente, em 2023, com toda essa abertura que tem, a maioria, Beto, ainda uma das primeiras coisas, a decepção que eu vou dar para os meus pais e a vergonha que eu vou passar e que vou provocar nos meus pais de ter uma pessoa como eu. Olha que coisa. Em 2023. Nossa. A maioria. Então, a coisa não está leve, tranquila, não, gente. Contanto que a gente vê esse tipo de coisa. E aí nós temos inúmeras. e a gente pode ainda passar já para a homofobia, que aí já vira uma coisa pior ainda, o ódio. Aí fica mais complicado. Mas é o ódio por si mesmo? Também, Beto. A homofobia, ela carrega nisso? Carrega. É o ódio por eu ser o que eu sou e não me aceitar? É. Infelizmente, viu, gente? Vou falar aí, porque tem muito cara que fala que eu sou macho, eu não aceito isso. Não, ele não está aceitando a sexualidade dele. sinto muito falar isso, mas é a verdade. Você não está aceitando a sua sexualidade. Então, tem gente que vai, se relaciona sexualmente com uma pessoa trans, com outro homem, e acaba fazendo isso, cometendo um crime. Eu sou gay, adoro mulher. Eu sou gay, mas eu adoro mulher, porque eu não tenho problema nenhum com a mulher. É uma coisa assim, o heterossexual, que não pode nem dividir o espaço com uma pessoa gay, ele tem problemas, ele não sabe o que ele é. Exato. Porque quando você detesta demais, aquilo é porque aquilo te atrai demais também. Já comentei que ódio e amor é a mesma. E nessa série Euforia, você vê isso, o menino, que ele chega a marcar por grinder, para pegar essa menina trans que transou com o pai dele e ele caceteia a garota. Exato. Só que cada soco que ele está dando, ele está transando. Ele está transando. Cada soco que ele está dando, ele está beijando. Porque o soco e o beijo têm a mesma força, que o soco, ele te machuca. Ali é a forma que ele tem de se relacionar. Ele não sabe o que ele é. Exatamente. Porque ele não sabe. A série inteira, você percebe que ele está... Porque ele é lindo, ele é isso, ele é perfeito, ele namora a menina mais popular. Ele se excita com o pai. Pai transando com o homem. Com o homem. Porque tem a menina trans, mas também tem os meninos, também tem vários. Ele se excita com aquilo. Gente, olha que confusão, que coisa complexa. Sempre, o relacionamento, o comportamento humano, gente, nada é absoluto. As pessoas que falam é assim ou é assado, não dá. É tudo relativo. É o tempo todo você fazendo trocas. trocas. Então, o garoto que assiste ao mesmo tempo, que ele se noja daquilo, ele se noja por quê? A cena desse menino pegando o DVD, se trancando no quarto. O que acontece, gente? Ele se enoja dele mesmo porque ele está sentindo... O prazer. O prazer. Vendo o pai transando com outro homem, o pai transando com a trans. E tem uma coisa assim... E a atração. E o gozo, porque trancou a porta. E é chocante de bem pensado, porque começa com... É uma das cenas mais fortes que eu já vi numa série. Tanto que o ator teve que falar que era uma mocap peniano, porque daí todo mundo só queria transar com ele porque ele estava com aquele pau gigante. Exato, ele teve que... E ele começa o vídeo mostrando o pau. Então, é uma coisa do falo, do poder, do macho. O poder do macho, sim. É aquela coisa. O cara vai fazer e olha para o lado. Para quê, gente? Para ver o bidugo do menino. É porque é comparativo sempre. Comparativo, sim. Então, ele começa a se mostrar. Então, é o filho vendo e ele cresce, continua pegando os DVDs. Exato, claro. Ele pega pela primeira vez com oito anos. Ele já está com dezoito. E há dez anos ele vê todo dia. É, então. Aí, dezoito anos... Ele sabe o segredo do pai. Sabe. E essa... Fica uma coisa muito complicada de lidar, né? Porque o pai não deveria... Como o meu pai faz esse tipo de coisa? Como que meu pai... Primeiro que todo filho acha que pai e mãe não transam, não tem sexo, né? Acabou. Não, eles só dormem juntos. Minha mãe faz isso? Nós viemos de onde? Ela goza? Será? O meu pai... Imagina, meu pai faz isso com a minha mãe? Não, mas é interessante. Não mexe na minha mãe, pai. Então, já é complicado. Agora, você pega uma filha que está ali o seu pai tendo uma relação não muito aceita, algo diferente daquilo que é o esperado pela maioria das pessoas. Aí, o que acontece? A coisa piora. E ele se excita com isso. E ele é violento até com as mulheres, esse menino. Claro. Ele cresce porque o pai dele tem um sexo violento nos DVDs. Nos DVDs. Não é o sexo... Ele está gravando, inclusive. Então, ele tem... Ele se transformou numa pessoa mais violenta sexualmente. É uma coisa de sadismo. Se auto-violentar também e tudo mais. Porque ele é massacrado pela existência dele. Então, ele maltrata o outro. Então, ele vai maltratar o outro. Exatamente. Então, ele começa... Ele imita o pai transando com as namoradas. Exatamente. Gente, essa série é muito boa. Muito, muito boa. Ele está aqui. A gente vai desfotear daqui a pouco o mal que nos habita, que tem tudo a ver. Qual é o mal que nos habita? Que mal pode nos habitar? Todo mundo pode ter esse mal. Esse Cláudio, por exemplo, acho que talvez ele nunca tenha... Uma pessoa, para chegar no nível de pegar e contratar uma pessoa para matar outra, ela é mais diferente? Ela tem... O que ela tem? Tem um instinto assassino? Tem, Beto. Tem ali um... O que a gente fala da escala, né? da maldade? Já é um indivíduo que está ali no posto três, quatro, cinco, por aí. Porque você contratar, você premeditar, olha a frieza, eu tenho um distanciamento total daquela pessoa que eu quero matar. Sim. Por isso que eu falo que ele, o Iorã, me parece que ele estava envolvido nessa relação, contanto que ele queria assumir. Não se sabe esse dinheiro que era colocado na conta dele, se ele estava fazendo chantagem com o Cláudio ou se o Cláudio estava até ajudando ele. Não, vou te dar uma grana para você. Não se sabe a polícia que vai ter que investigar. Ele estava michetando, gente. A prostituição não é crime. Exato. Crime é o que o outro Michel fez. Aquele... Aquele lá, não. Aquele cara... Esse Michel, foi engraçado, a gente fez esse, o Michel apareceu. Esse do Michel, como é que foi mesmo? Ele cortou a cabeça do cara? Como é que foi a história? Acabou de acontecer, gente. E um professor universitário, hein? Ele, apesar que, na melhor época, o professor universitário não vai fazer isso, mas é a tal história de você procurar o sexo. Gente, Michel, você vai falar com esses garotos, você diz assim, eu sou homem, eu faço isso para ganhar dinheiro, mas eu tenho a minha namorada. É fatal. Tem vários. Eu sou homem. Não, eu não tenho interesse, mas como é que você consegue, então, transar? Eu já conversei. Então, como que rola? Não, porque o cara está me pagando, isso aqui é um trabalho. Entendeu? E esses velhos são mesmo, a palavra deles, esses velhos são assim. A gente chega lá, saradinho, gostosinho, e tal, e o cara quer... Acabou, acabou ali. O cara me pagou, eu vou falar para a minha mulher que tem filho. O cara nunca tem, isso também ele não aceita. E disso, para passar para a homofobia, para a violência, é um pulo. Porque o cara poderia perfeitamente fazer o trabalho que ele acha, e tchau. Ok, justo, honesto, você está me pagando, eu vou fazer. Eu que me vire com a minha sexualidade aqui não. Agora, o que ele faz, ele não chegou a cortar, mas ele pegou o indivíduo, segurou a cabeça, para ter o reconhecimento facial, para ele entrar na conta do indivíduo. E é esse reconhecimento que faz a polícia chegar, não é? Claro, porque o pessoal falou, escuta, está meio estranho, você imagina uma pessoa morta, por mais que, como você vai fazer? E a pessoa aparecer... Mas o reconhecimento facial percebeu que estava morto, avisou, tem alguma tag de aviso? Tem alguma coisa. Alguma coisa de inteligência artificial que sacou que o cara estava morto? Olha que... Ou alguma coisa diferente. Isso, olho fechado. Ele estava segurando aqui, não é? É, olho fechado. Uma mão e apareceu uma tatuagem. Maravilhoso. E o olho fechado. Mas é a inteligência artificial que pega, porque é uma pessoa olhando... E o olho fechado. Porque, para você manter uma pessoa morta com o olho aberto, a não ser que ela tenha já entrado, não, nos fenômenos cadaveres, ela esteja rígida com o olho aberto, que aí você também não consegue fechar. Mas, se fechou, gente, não é só você botar um durex aqui, não para. Entendeu? E ele segurando, ele segurou a cabeça, ele não cortou. Talvez, se ele tivesse cortado, poderia montar melhor, não é? Mas ele quis manter... Que horror, não é? É. Só ver se estava rígido o pescoço. E ele ficou dois dias na casa, ele vai e volta, sai com mala. Vai e volta com mala e tal, não é? Um cara, assim, completamente distanciado. Mas esse é um caso, é outro tipo de aproxa, ali é uma outra história. Esse aqui, dá para a gente perceber que o Cláudio... Você tem que ter um distanciamento, Beto, daquela pessoa. Toma água, filha. É, vou tomar porque é um dia. Porque, assim, eu penso assim, por exemplo, o Michê, ele... Eu não sei também como foi a relação ali dentro, porque eu gostaria de saber... Porque uma coisa que também existe muito nesse universo, tanto com prostitutas e prostitutos, que é a humilhação. Ah, claro. Muitos humilham. E eu digo de novo, você não sabe qual é o limite do outro. Exatamente. Cuidado. Porque você está pagando, você acha que você pode fazer tudo. Você viu agora, numa loja, que um senhor chega e fica gritando com o moço, sei lá, de uma loja de celular. O gerente, né? Ele agride... E o gerente dá um socão nele. E ele fica... Eu sou cliente. O que que é? Eu sou cliente. O cliente tem sempre razão, né? Vai bater. Não, espera um pouco. E ele fala... Não, ele não bateu, pessoal. Você bateu, você tem gente que filmou. Ainda bem que tem gente gravando. Eu não fiz nada. Ainda é a mente da nada. Não, é todo mundo. Você fez sim, você começou. Eu vi. E ele só dá um soco para o cara parar. Exato. E ele vai até para trás da mesa. Eu falo, para. E o cara vai amar aquele. Então, assim, até que ponto você pode levar o outro à loucura? Exato. Não estou dizendo que a loucura é justificativa para uma morte, gente. Eu só estou dizendo cuidado para você não morrer. Para você não ultrapassar aquele limite que todos nós temos um limite. Que você não sabe qual é o do outro. Exato. Todos nós temos, gente. E até você não virou assassino. Eu não sei também, sabe? O meu nível de violência onde está. Eu não sei se eu tenho o gene da violência. Porque esse gene da violência aí que eles falam que é o gene da guerra... Qual é o mal que nos habita? Está presente. Até que ponto o mal que nos habita está no limite? E essa pesquisa... Olha que interessante. Então, geneticamente, nós podemos ter um gene que leva à agressividade e à violência. mas nem todas as pessoas que têm vão sair matando por aí. Tem essa pesquisa interessante que começou lá na Finlândia, nas São Suecos, que fizeram com criminosos da Finlândia. Gente, eu posso estar enganada. É nesse lugar que você acha que não tem nem criminoso. Fizeram lá e agora eles estão estendendo, evidentemente, para as outras. Já identificaram. Nem sempre. O que se observa é que a violência é também um conjunto de coisas. Nada vem sozinho. Ah, eu tenho o gene, então eu sou extremamente violenta. Não. Tem pessoas que têm. Mas, em determinadas situações, isso pode dar o diferencial, Alberto. Claro. Você me pressiona, 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 e eu vou responder de forma violenta. Pode ser isso que aconteceu com o Cláudio? Sim. Ele se sentiu extremamente pressionado. A investigação policial é que vai ver. Por quê? Esses depósitos, essas transferências de grana para o Iorã. O que tinha por trás? Você estava ajudando, porque você queria ajudá-lo, ou ele estava te pressionando e te cobrando alguma coisa? Então, isso tem desde as mensagens que a gente não teve acesso a tudo. Claro. Então, isso vai ser levantado através das conversas, porque hoje o mundo conversa pelo WhatsApp e o outro de conversa. Não tem como. Você levanta. Sim. E é assim que chegaram também. Inclusive lá no cara que executou. então, através disso, e conversando com o próprio Cláudio. Lógico. interrogando. Então, mas é isso que eu digo assim. O Michê, que estava lá, eu não sei se ele foi para... Tanto que eu falo para as pessoas assim, gente, pelo amor de Deus, você gosta muito desse universo? Tem lugares hoje que você vai, você entra, você contrata, você está mais seguro. Não leva para a sua casa, meu Deus do céu. Não faça isso. Não faça isso. É por você. Exato. Aconteceu recentemente também. Inclusive no prédio, onde o meu filho residia. O Prostituta também. Você viu? Tem umas prostitutas fazendo isso agora também? É, o Prostituta também. Aconteceu também, eu cheguei a conhecer, não tão próximo, porque meu filho morava no prédio, ele era síndico, depois meu filho, que virou síndico lá, então eles trocavam informação. Um senhor também levou o indivíduo para dentro do apartamento, matou, o cara sai com o carro dele, do prédio dá para ver ele sair, entrar do prédio, e ele foi várias vezes lá, também contratado, e levou para casa, gente. Porque assim, não estou dizendo todo Michel assassino. Claro. Deus me livre. Mas eu estou dizendo o seguinte, o problema de quando você leva uma pessoa que já está se vendendo, é porque ela não está se vendendo, porque agora ninguém gosta de se vender. Tem um monte de coisa, que ela foi lá, que ela foi... Por trás disso. Esse papo assim, ela quis ser puta, ela quis ser puta, não é assim, ninguém quer ser. Ninguém quer. Tudo bem, tem as pessoas que gostam demais, a Labelle de Jure que o diga, que era o filme da Caterine de Neve, mas ela é uma exceção que confirma a regra. É. Ela tinha uma outra tara sexual, ela era linda demais, rica demais, ondoca demais, e casada com um homem lindo demais, ela queria o homem que era o normal, ela queria se sentir mais normal, e ganhar para isso. Era a tara dela. Agora, é um ótimo filme, você não assiste, assista com a Caterine de Neve. Assista, gente, Caterine de Neve está demais. Nossa, como ela está linda não, pela senhora do Jesus. Caterine de Neve, sabe que ela já sentou atrás de mim no avião? Eu gritei, um pouquinho baixo, mas gritei. Você gritou? Eu gritei, ela sentou atrás de mim, eu fiz a coisa mais ruim, eu ficava assim. Tentando. Ela entrou, fez assim, meu Deus! E aí entrou atrás a Dani Kruger, aí eu estava indo para Berlim, e era o Festival de Berlim, então eu ficava gritando, era só aquela Chloe, Eu só saía gritando, eu estava bem na entrada, eu estava só gritando. Caterine maravilhosa, olha gente, assistam um filme maravilhoso, chama Fome de Viver. Nossa! Com ela, o David Bowen, e a Saranda, o Susan Saranda. Susan Saranda, nossa que é lenta, gente, nossa senhora da apareceu. É maravilhoso, é um filme de vampiros assim, é verdade. Muito legal. A Susan Saranda está linda também. Muito linda, jovem. Então, o que eu digo é o seguinte, a pessoa, tem droga, tem muitos livros, são universos muito coligados, e o problema nessa hora, que você levar para dentro da sua casa, você se coloca no risco, porque você não sabe se tem Boa Neite Cinderela da vida, claro que em boate existe, que nas outras coisas acontece, blá blá blá, está tudo certo, mas não leva para a sua casa, eu só digo isso. Agora, no caso, muitos, eu não sei se esse Michê foi levado a querer matar, porque algo aconteceu, ou se esse Michê, ele foi para roubar, e na hora ali se errou, ou ele foi para matar. Ou ele foi para matar. A gente não sabe, ainda são poucas informações, a gente pode até falar sobre a próxima semana. Levantar e falar desse universo mesmo. Desse universo dos Michê. Agora, no caso do Cláudio, eu pergunto, se não tivesse tido o componente chantagem, será que ele teria se tornado um assassino? Tudo indica que não. Ele estaria ainda se relacionando com ele, daqui a pouco seria outro, porque me parece que o Cláudio estava mais senhor da situação, porque quando você não tem um envolvimento afetivo, você controla. Começou a gostar a coisa, é bem assim, você não se envolva amorosamente, afetivamente. Tem muito disso também no meio da prostituição. Eu já fiz trabalho, já entrevistei prostitutas. Tudo menos beijos na boca. Tudo é assim, você não se envolva, não cai na conversa, não vai achar que o cara vai te levar, que ele vai te tirar dessa vida. O negócio começa a complicar. Então, é profissional, profissional. Difícil. Não comece a transformar o Michê em amante, a puta em amante, porque aí você está passando uma linha muito tênue que, por outro lado, pode não entender. depois que era só um negócio. Era só um negócio. Exatamente. Então, pode ser. Elisa que o diga. É, pode ser, Beto, que o Cláudio realmente não comete. Eu acredito que não. Esse fator é que dá. Por isso que a construção de ele como um assassino. Exato. Mas tem um ponto, ele consegue achar gente para matar. Eu queria entender. Como isso? Eu sou repetitivo, mas ele sai na rua falando assim, escuta, eu estou precisando matar uma pessoa Então, agora... Vem aqui comigo um minutinho. Agora, a investigação tem que ir a fundo para ver se já não aconteceu. Qual a ligação dele com esse indivíduo? Porque, gente, não está assim qualquer pessoa. Você chega lá e fala assim, põe na internet, procura um assassino que seja discreto. Porque, vamos lá, Rosane, já se não tivesse tido o Johan contado para a mulher, a mulher descoberta, tivesse com esses prints, a mulher soubesse do Cláudio... Porque até agora o matador ninguém achou. Exato. O cara subiu no ônibus e foi embora. É um cara bom, hein? E bom assim, bom profissional. E ele só vai ser descoberto se o Cláudio der para ele alguma coisa. Exatamente. Porque... Se na conversa do Cláudio com ele aparecer... Porque... Então, assim, pode ter sido perfeito. Não, ia ser um latrocínio, gente. Porque ele ainda leva o celular e estão matando por causa do celular. Por que ele quer o celular também? Para tirar o celular dele, tem toda a conversa? Exato. Então, o Cláudio já chegou e falou assim, olha, leva o celular porque eu vou apagar tudo. Ele apagou. E qual é o outro ponto de ligação com ele? O celular do Johan, né? Sim, exatamente. Então, fala, você mata e pega o celular e some. Eu quero isso daqui. Claro. Então... Por isso que eu te falei, premeditou. Tem que ser naquele lugar, baixo, lá, relevo, para não chamar atenção. Não tem ninguém, só tem ele. Você vê o moço ali parado, e você fala, e foi embora, vai ser da moço. E Oran estava acreditando, que tudo bem, acreditava no Cláudio, estava pressionando, mas estava acreditando que realmente existia algo forte entre eles, que ele ia acabar cedendo. Sim. Naquela relação, me parece que Oran, a pressão era para manter um relacionamento com ele, porque poderia ser também para tirar coisas dele. Não, você vai ter que me dar agora tanto aqui, porque senão eu vou... Eu achei que ia caminhar mais para esse lado aí. Você acha que é mais esse lado do que relacionamento? É, porque eu estou achando muito... Eu te amo, eu te amo, eu te amo. É isso mesmo, é tanta paixão. O que tem nessas conversas de WhatsApp, de amor? Quanto tempo eles estão juntos? O que eles dividiram além de uma hora? Nem uma hora, não é, gente? Vamos combinar, o site demora 20 minutos. É assim, o que mais eles... Além disso? Além disso. Foram jantar, estavam num romancezinho, o moço que morreu era canceriano e ficou super apaixonado, não sei, eu acho que tem aí uma coisa muito... O cara era dono de buffet, o outro estava querendo ser caseiro, tem uma diferença social. Tem uma diferença social. que para alguns o que é muito para você pode ser pouco para mim, mas o que é meu pouco pode ser demais para você. Exatamente. Então é uma coisinha, até que ponto... Primeira coisa tem que se definir. Se ele estava sofrendo Se tem essas trocas financeiras já, ou ele estava de sugar daddy, porque o que morreu era bem bonitão, pelas duas, três fotos que eu vi. Ou ele estava de sugar daddy, que eu acho que... Não sei, não sei como que é o esquema dele. Ali a diferença de idade, qual que é deles, que é, ele era... Ela era estiloso. Não, está bem, era um estiloso cariocão, bonitão, assim, super... Vamos com a sunga, que vai tudo bem. Que vai. Então, fala. O Cláudio, né? Ele pode ser, tipo, um psicopata, tipo, ele vive com a mulher dele, ele tem outra vida... Espera aí, eu só vou falar aqui que você está com o seu microfone. Para perguntar se ele pode ser psicopata, você acha que tem uma vez? Perfil nenhum. Não, 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 não. Não. Primeiro que ele nem... Ele não ia conseguir estabelecer relacionamento, assim, não vejo como um psicopata. O psicopata trataria isso de uma maneira bem mais tranquila. Não ia cair em chantagem, sabe? Esse tipo de coisa. E querer tanto preservar. Porque o que ele teria para a mulher seria uma máscara social. Para ele. Porque ele não ia gostar nem do Yoran, nem do João, nem do Pedro, nem da Maria, nem de ninguém. Então, se a pessoa que está com ele, ele não ia ter esse cuidado de querer preservar aquela situação, porque para ele tanto faz. Então, não vejo. Me lembra muito... A não ser que apareçam mais coisas. A gente precisa ver se durante a investigação... Eu fiz o caso aqui que eu entrevistei o irmão da vítima e eu preciso pegar porque eu não estou lembrando agora todos os nomes porque realmente é muito nome. vou pegar um segundo aí. Fica aí comigo. Que é o da... Quer ver? Aqui, a da Fernanda Orfale e do Sérgio Narras. Que eu entrevistei o irmão da Fernanda Orfale. Que é um casal... Me lembra bastante bem isso. Que é um homem muito rico. Muito rico. Que é ela de uma família muito rica. Eles faziam um clube muito rico. E aí um cara fala... Olha, o Sérgio... O Narra, já que você está separado aí, tem aqui a Fernanda Orfale que é uma puta gata, 28 anos, família boa. Vocês não querem conhecer aí para casar, não? Daí eles se pegam, eles acabam se conhecendo. É meio aquelas coisas de casamento arranjado, social, de sociedade. Tudo bem, estava bom para todo mundo até que... Até que... Ela descobre que ele é um super drogado e que ele... E, gente, eu falo travesti porque as pessoas... Porque primeiro que eram anos 2004, 2002. É bem começo dos anos. E é todo o material, as pessoas, que as mulheres, as trans que foram lá, se auto-intitulavam de travestis. Então é por isso que eu estou usando a palavra travesti. E ele tinha... Por fora, ele se drogava muito e ele tinha orgias mesmo. Orgias. Era bem... Coisas bem fortes. É, bem forte. E ela descobre. E ela vai pedir a separação. E ela... E aí... Ele... Parece que o pai dele ainda se mete, pede para ela ficar. Porque socialmente... Tem a entrevista do irmão dela, está aí, essa entrevista é muito boa. Socialmente... Olha, já está assim? Quando você procura, já aparece assim? Isso aqui é print do Google? Gente, nessa foto, eu vou te falar, ele devia estar... Olha o olhão dele, né? Ele está assim, ó. Ele devia ter tacado um bom Botox também para ficar... E está assim ainda. O olho está trincando, né? Porque ela está assim, agora ele está ligadaço. Não, e a primeira vez que ele se foge para se drogar, blá, 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 que ela não sabia das travestis, ela é tipo dois meses antes de casar. Só que aí, socialmente, os convites já foram dados, blá, blá, blá. Quando ele descobre, quando ela descobre e ela coloca ele contra a parede, aí ele mata ela. É. Ele não contrata ninguém, porque ele tinha um revólver na casa dele, ele pega e mata. Sim, e o que ela estava falando? Eu vou colocar para todo mundo o que você faz. Mas tentou fazer com que ela tivesse se matado. É. Com dois cheiros. Exato. Olha a pressão, gente. Mas olha, o indivíduo que consumia, porque ele era um consumista de droga mesmo, de ficar de ponta cabeça, gente. Tudo para ele era excesso. Não era assim, ah, ele tira cocaína de vez em quando, ou ele vai, não, o negócio lá era bravo e aquelas orgias e tudo aquilo, né, que era um negócio pesado. E o problema para ele não era droga. O problema para ele era falar que ele fez orgias. Eu acho engraçado algumas coisas, né? Eu estava entrevistando agora a mãe da Bianca Consoli, a Marta Consoli. Dela conta que o Sérgio Dota, Dota, o Sérgio Dota, Sandro Dota, que matou a Bianca, ele assume até que matou, mas que estuprou, não. Que estuprou, não. Vou comentar isso. Até hoje, não, 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 qualquer um. Por quê? Porque na cadeia não é gostoso, não é? Você pega o indivíduo mais simples, mais simples, uma pessoa bem simples, bem limitada, até, né, meio obtusa e tal. Se comete um crime desse, você fala, olha, estupro, não, 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 não. Eu matei, mas eu não estuprei, não. Eu sempre estupro. E quem faz isso também é o, que eu vou falar ainda, fazer um caso comentário disso, dos emasculados de Altamira e do Maranhão, o do Maranhão, que é o? Raimundo. Raimundo, não. Procure aí para mim, por favor, quem é o serial killer do emasculado do Maranhão? É o Francisco. Francisco da Chagas. Francisco da Chagas. Já ganhei. É ponto para as meninas e meninas que a gente juntou. A gente juntou tudo. Francisco da Chagas, ele fala assim, eu estava ouvindo hoje o podcast lá na academia, aí o psiquiatra ótimo que analisou, ele ficou dez dias com ele conversando dez horas por dia. Ah, bom. Aí sim. Dez horas. É, porque fechar diagnóstico, gente, com 15 minutos de conversa, desculpa, eu sempre falo isso. Ele foi, não, o cara é ótimo. Dez dias, dez horas. Esse episódio, especificamente, vale muito a pena você ouvir, porque ele traz todo o diagnóstico do Francisco da Chagas. E ele conta que o Francisco da Chagas fala assim, não, eu matei os meninos, mas eu não fiz eles morrerem. Eu matei, mas a culpa não é minha. Eles que quiseram vir. E o estupro, ele nega prontamente. A primeira coisa que ele, quando encontra esse psiquiatra, ele pergunta para o psiquiatra, o psicólogo, ele pergunta para ele, quando ele chega, a primeira pergunta, ele fala assim, doutor, você é psicólogo? O psiquiatra? Ele falou, sou, você não vai falar que eu sou gay não, né? É assim, eu mato criança, eu emasculo, sabe o que é que eu emasculo, que ele diz? Para ele subir para os céus como um anjinho sem sexo. porque anjinho não tem sexo. Agora, eu não estupro, de jeito nenhum, porque não sou gay. É maravilhoso. E outro também que nega o estupro, mas é por vergonha, o estupro das vivas, é o maníquilo do parque, né? Porque como ele, ele não é um budegão, assim, e ele não conseguia fazer muita coisa, ele tinha vergonha, na verdade, das suas formas sexuais. Do seu desempenho. Do seu desempenho. Ele era o maior crítico do desempenho dele. Exatamente. Porque ninguém estava vendo, mas ele é o maior crítico. Ele não assume as vivas. Claro. Porque ele tem vergonha do desempenho sexual dele. E sabe que a afimose dele foi finalmente operada na cadeia, né? O Lise estava me contando, estava gangrenando já. O que? Afimose? Imagina o cheiro. Ainda mais afimose, gente. É um problema, hein? Fica aqueles magmas, sabe? Ele começa a criar... Não. Só essa palavra já me dá um risco. Homens, limpem direito o pipi, puxem a pelinha, porque se ficar aquela massinha ali meio branca, esverdeada, dá câncer, tá? Dá infecção. Vamos aproveitar, que é um programa de utilidade pública, ensinem os seus filhos a lavar o pipi. Ensinem, mulheres. Não é nem medicina se... É nojo esse águas. Não, ué. É uma coisa humana. Não é lavar o pinto. É essa palavra nojenta que você usou, que eu me nego a falar. Smeg, mas que horror, não. Aquela massinha branquinha. Ai, eu... Bem... Não. Ai, que horror. Já até me perdi aqui. De manícule. Nossa. Você que tocou no assunto. Ai, que horror. Olha, eu falo uma coisa pra você, gente. Vai lavar esse pinto, gente. Pra sua saúde, tá? E da dos outros também. É dos outros. Olha, isso aí acaba com qualquer desão. Imagina o cheiro. A mulher pode estar mais, enfim, chega lá, vê a grana e fala, gente, dá licença, que minha mãe tá chamando, eu vou embora. O Ulisses tá escrevendo o livro, né? Do maníaco, que ele vai lançar o ano que vem, ele fica mandando. Ele fica mandando um monte de coisa. Porque ele escarafuncha, né? O Ulisses gosta de escarafunchar. Ele vai lá nos negócios, pega os papéis todos lá, os processos. Ele adora quando tem 25 mil volumes. Ai, como ele gosta. Aí ele fica tirando foto e mandando coisa. Teve um que descobre que ele teve um caso, né? Ele teve um namorado do maníaco do parque. E o namorado fala que o maníaco falava que era só ativo. Só ativo e tal. É claro. Só ativo, só ativo. Só ativo. E que ele queria muito que o cara fizesse sexo oral nele. Ele fala, mas não dava o cheiro era insuportável. Que horror. Ele fala... O namorado fala que ele tinha o cheiro insuportável. Eu falo, mas por que você me manda essas coisas? Eu não quero ler essas coisas dele aí. Ele fala, não, Beto do céu, vê isso. Eu falo, não quero ler que o homem fede. Mas... Mas daí o Cláudio, eu não sei se ele... O Cláudio e o Johan, a gente não tem notícias sobre esmegmas. No caso deles agora, pericialmente, o que que tem? Tem o celular dele que vai levantar para encontrar até o atirador. Levantar um homicídio, ele é o autor intelectual, não tem como. E ele confessa? Não, eu não vi se ele confessou. Também não vi. Beto, se ele confessou, se ele... Porque agora seguem as investigações. A gente tem nesse primeiro momento. Pode ser até que essa história mude de repente totalmente. Não, eu estava sendo pressionado, ele ia contar que eu não queria expor esse meu lado, eu já estava pagando. Não sei, gente. não estou falando que isso aconteceu. Ele vai tentar justificar. Ele vai justificar. A justificativa não te dá a libertação do crime que você cometeu. do crime que você cometeu. É assim, o que eu percebo aí é, pelo que saiu, que eu não sei, que o Oran, de alguma maneira, queria manter esse relacionamento, parece, ou estava realmente pressionando, e o Cláudio não estava. se ele continuava com as atividades dele, procurando pessoas pela internet, não dá para ver que a coisa não estava assim, nossa, encontrei o amor da minha vida, vou largar tudo e vou ficar com ele. Não me parece. Eles até podiam fazer umas festinhas juntos, não sabendo. Mas o fato é que talvez, olha, virou 700 mil inscritos no meio da live? Opa! 700 mil! Olha, viramos 700 mil, muito obrigado. Gente, obrigada, obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. e até tem que ver como era de fato essa relação deles. Como era a relação? Se realmente o Erantava, o que ele contou para a mulher, o que a mulher descobriu, se ela chegou a confrontá-lo, como é que foi, qual é a relação da mulher, do Cláudio, como é que ficou nisso tudo. Então, a investigação é isso, né, Beto? Pericialmente, é arma... Se achar, né? Se achar. É a arma, o cadáver em si, tipo de exame que vai ser feito. Já me parece que ele realmente disparou no rosto do rapaz. Interessante isso também. Mas atirar na cabeça não é ter mais certeza que vai morrer? Ah, sim. Ah, sim. Mas atirar no rosto, não sei, precisa ver, precisa ver a ligação. Onde que foi, então? É, e qual a ligação desse matador com o Cláudio, né? Como é que ele tem? Como é que a vida, como é que ele encontra esse indivíduo assim? Tão facilmente, né? Eu não quero saber se você é matador, tá? Qualquer pessoa que esteja me ouvindo não me interessa. É. Manda daqui a pouco, manda aberto, você precisar do meu serviço, está aqui, você diz que não tem nenhum. É. É sempre bom a gente ter na agenda do telefone. É, eu não quero. Exatamente. Obrigado. Mas o que realmente eu acho que é o mais evidente, além do crime, claro que isso aí é terrível, é essa situação, essa coisa confusa, né, Beto? A pessoa escondendo o tempo todo ainda, criando homens ou mulheres, tendo essa coisa de querer esconder a sexualidade. E quando se faz uma pesquisa, isso, gente, é 2023, né? O que aconteceu? Vocês acenderam aí porque vai chover? Tá, desconeceu? Nossa, ontem caiu o mundo aqui, caiu pedra de gelo, teve raios e trovões, foi uma loucura. É, exatamente. Também estava um calor. Então, é essa dificuldade ainda, né, da pessoa. E a dificuldade também de procurar terapia, gente. Se você se encontra nesse momento que você não sabe, se é verdadeiro aquilo mesmo, se você está fantasiando, se é isso que você quer, que você não quer, faça terapia. Porque tudo tem que partir do indivíduo. A partir do momento que você tem certeza das necessidades, das suas necessidades, né? E aceitar é muito mais fácil você chegar e conversar com as pessoas. Agora, às vezes você também está achando que a tua família vai ser um problema e, na verdade, não é. Tem gente que se surpreende. Você sabe, eu vou pegar até a minha história pessoal como exemplo disso. Até porque eu venho de uma geração anterior que, em 1995, aos meus 22 anos de idade, 21, eu resolvo que eu não... Eu me lembro que eu falei para a minha mãe, eu falei, ó, mãe, é o seguinte, eu sou gay, se você... Minha mãe, você vai ser que está na cartela de identidade. Se você quiser ser minha amiga, se você quiser compartilhar da minha vida, tem que ser de verdade, tem que ser por inteiro, senão eu não vou criar uma história para você gostar. Minha mãe, que eu achava que era ser super, ela ficou mais assim. Daí foi para o meu irmão, eram cinco em casa, tinha que ser um cada vez, não dava para ser todos de uma vez. Todos de uma vez. Aí eu fui para o meu irmão mais velho, para o Ricardo, que ficou meio assim, mas tudo bem. O que eu achava meu pai, meu pai falou, você está feliz, meu filho? Agora eu estou feliz que você está feliz. Meu pai foi super, meu pai foi assim, blá. É. Você é meu filho, seja você, eu gosto mais ainda porque você tem coragem de ser o que você quer ser. Meu pai foi incrível. E o meu irmão mais novo, então, que era uma geração atrás, bem atrás, porque ele tem oito anos de diferença comigo, mais novo, ele falou assim, você me falou o quê? Você é gay? Tipo, o que você está, você acha que eu ia contar uma novidade. Então, assim, foi dessa maneira, mas isso em 95. Eu não entendo hoje, em 2023, essa, essa, a angústia de uma pessoa em ser o que se é. e se você perder os seus amigos e perder a sua família, é porque elas não eram de verdade, gente. Não eram de verdade. Construa pessoas inteiras com você, é a pessoa inteira com você, é aquela que gosta de você pelo que você é, do jeito que você é. Porque muitos pais, eles, não é que eles, ai, nossa, eu não aceito, eles ficam com aquela preocupação, meu filho vai, não, meu filho vai sofrer, ele vai ser atacado, ele vai ser, que lugar que você vai frequentar? A quantidade de feminicídios que a gente faz aqui, de um monte de moça, não sei das quantas, a quantidade de menino que morre aqui, de quanto sei lá, de filho com pai, que estava dentro de casa, de filha com mãe, que estava dentro de casa, é uma questão, eu falo isso, ai, se cuida, se cuida do que? A vida é para você se cuidar. Exato, mas tem muito disso ainda, eles acham, por esse tipo de pensamento, que é uma vida mais promíscua, que também tem gente que detesta, que não aceita, A gente não convive com gente que detesta. Exatamente, mas tem pais, que se preocupam, eu acho até legítimo, porque você quer proteger o filho, agora, tem gente que já parte, pronto, de não aceitar mesmo, e se bota a religião no meio, a coisa complica, gente, algo que deveria ser... E Deus é uma coisa tão boa, eu não sei porque o povo adora fazer Deus um inferno, transformar Deus em diabo, é uma coisa impressionante. Desculpa, eu não sei o nome deste pastor, eu já vi umas duas entrevistas dele, e o entrevistador lá perguntou, mas em Jesus, então, naquela época, quando chegou as putas, os viados, ele falou assim, ele não fez nada, ele acolheu, ele acolheu todo mundo que chegou para ele, que chegou, ele não queria saber se era puta, se era viado, se era gay, se era travesti, ele acolheu, só isso, não tem momento nenhum, falando lá que Jesus, não gosta, não quer, isso não presta, não tem, ele foi um indivíduo, pelo que nós conhecemos, que amava o próximo, pelo que ele era e acabou, e acabou, e ele falou, ele acolheu, ele não fez nada, porque o entrevistador falou assim, mas o que Jesus, então, falou quando chegou? Nada, ele acolheu todo mundo que chegou para ele, pronto, que o procurou, você quer ser amiguinho, vem ser amiguinho, vem ser amiguinha, vem ser amiguinha, vem ser tudo o que você quiser, é, exato, e na verdade, nós não temos nada a ver, gente, com a sexualidade do outro, a não ser que você esteja interessado, você tem que falar, que pito você toca, né, eu posso me entusiasmar, né, você tem que falar assim, você não sabe, às vezes, às vezes não é tão evidente, aí você vai perguntar, se está entrando, num lance aí, de transtorno, aí você se interessa, ou se virou crime, fora isso, não me interessa, né, eu me relaciono com pessoas, você não me relaciona com, macho, fêmea, não, você se relaciona com pessoas. Uma vez, eu tive o desprazer, de uma mulher virar para mim, e falar assim, ah, eu duvido, se a Gisele Binschen quiser, você não pega. Eu falo, minha vida, você acha que é que, eu sou gay, porque mulher bonita não me quer, isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu falei para ela, eu falei, não tem nada a ver, Moicinha, deixa eu te perguntar uma coisa, se a Gisele Binschen te quiser, você vira sapatão? É. Falei para ela, não, não, desculpa, isso que você não entendeu, eu falei, acho que você não entendeu. exatamente. Acho que é você que não está entendendo nada, porque é aquela coisa, o que é, daqui a pouco a pessoa vai falar de novo, a mulher é lésbica, que é mal com ela, vai se ferrar, né, fala com esse papo. Isso, tem muito, tem muito homem que fala, aquela lá, é, ela é sapatão, é, mas isso é porque não conheceu um homem como eu, ou então a mulher, ah, eu curo, eu curo, eu vou contar uma coisa para vocês, não existe cura gay, aceita. Não existe ex-gay, não existe cura gay, cura gay, não existe. E quem fala que foi um dia gay, diz que não é mais, está andando pelas sombras, mas o seu prazer está continuando a exercer. E esses são os mais perversos, os mais cruéis, os mais sádicos, e os mais fedidos. Perigosos. Fedidos também, porque deve ter um pinto sujo também. Não deve se cuidar. Meninas, quero perguntar que, o que vocês querem perguntar, comentar, você parece minha prima Maria, não parece a Maria, Aruaí? Parece, parece, parece minha prima Maria, lá de São José dos Campos, a Maria, um beijo para ela. O que você quer perguntar? Então, peraí, vamos pegar aqui, aqui, ó. aqueles casos adolescentes que falam que é só curiosidade. Por que pode ser? Não tem... Pode ser. Essa questão. Pode ser. Hoje, como se fala mais, como tem mais facilidade de comunicação, de encontrar pessoas, redes sociais, etc., tem realmente uma fase. Tem gente que já sabe, já nasci feito. Eu sou gay desde os 5 anos de idade que eu lembro. Você já se definiu. E nada contra experimentar. Se você está na dúvida, porque, às vezes, você pode se excitar, por exemplo, com um casal, você é hétero, mas você se excita vendo um casal homossexual ou vendo, por exemplo, um filme erótico ou pornografia que as pessoas veem, você pode se excitar. Isso não quer dizer que necessariamente você vai... O superchat acabou, o superchat acabou. Era o AI pedir para avisar. que necessariamente você tem que fazer. Você se excita, mas você continua com a atração pelo sexo oposto. Gente, o ser humano é impressionante. É isso. A cabeça é... Tem gente que se excita com sadismo, masoquismo, com cenas de sopro. Desde que seja... E acabou. É fantasia. Mas desde que seja uma relação sad-masoquista, onde o sádico existe e o masoquista está de acordo com o sádico, que será, portanto, uma relação prazerosa para os dois. Dois. Está tudo certo. O problema é quando o sádico quer te transformar a sua dor em prazer para mim. Aí é complicado. Você não é masoquista, você não gosta de dor, mas eu quero que você sinta porque a sua dor é mais genuína do que a do masoquista. Eu realmente vou te torturar. Aí é um torturador, né? Claro, sádico, torturador. Aí é outra coisa, gente. E outra, essas relações, por exemplo, sadomasoquistas, ok, se os dois estão bem, se saem, se a vida deles está ok. Tem uma palavra que eles usam de segurança. Sim, um sinal de segurança. Budega. Se eu falar budega, é para tudo parar. Exatamente. Se se respeitam, né? Sim. Eu tenho uma pergunta que ela não tem exatamente a ver com o caso, mas poderia. Porque, pelo que eu entendi, foi uma morte de surpresa. O cara não foi avisado que seria morto. Ah, sim. Mas existem pessoas que ameaçam. Sim. E vivem falando, ah, vou matar fulano, vou fazer tal coisa com ciclano. Como é que é a volta? Pessoas que ameaçam as outras. Ou te ameaçam, fala te mato, ou fala para ela, mato ele, sabe? Ah, se ele continuar assim, eu vou matar ele. É, tipo, ah, vou matar ele porque ele está me chantageando ou está fazendo alguma coisa que está me incomodando. Essas pessoas que ameaçam, em geral, elas executam as ameaças ou elas falam e não... Em geral, tem mais falatório do que ação. Cachorro que ladra, mas não morre. É, mas se eu escuto isso, se eu escuto esse tipo de ameaça, é bom que eu fique esperta. Porque você, na verdade, não sabe mesmo se o indivíduo vai fazer ou não. Tanto pode ser uma conversa, ele está querendo intimidar o outro. Isso é muito comum em violência doméstica. Ah, se você me deixar, eu vou te matar. Então, ah, eu vou matar a tua mãe, eu vou matar os filhos. E tem indivíduo que faz. Então, não dá para saber exatamente, só por isso, se a pessoa é capaz ou não. Ah, é uma incógnita. O importante é que a pessoa fique, né? Não é bom fazer um BO também, Rosane? Opa, BO de ameaça. Porque isso é muito sério. Eu acho que você, ainda mais no dia de hoje, falar uma bobagem dessas, que tem... Ainda mais tem gente que registra, né? É. Põe no WhatsApp, no Instagram. Ah, registra. Então, a gente tem que pegar e fazer um boletim de reconhecimento. É um saco, ué. Você vai perder uma tarde inteira. Mas, para a pessoa sacar o seguinte, você consegue já uma medida protetiva, de repente. Você ferra um pouco a vida dessa pessoa, porque, no emprego da vida, quando você puxar os antecedentes criminais desse ser, vai aparecer que ele tem uma medida protetiva contra ele. Isso já mostra que uma pessoa que tem uma medida protetiva por ameaça de morte... É. Entendeu? É uma questão de falar assim. Eu, que nem um... Eu recebi um WhatsApp de madrugada, eu vi só hoje de manhã, agora eu não lembro quem foi, que falou... Ah, sabe o que é? Um amigo meu saiu com uma mulher e agora ligou um cara falando que ela era a mulher do traficante e que ele tem que pagar 50 mil, senão ele vai... Falei, o que a gente faz? Falei, vai para a polícia, faz um boletim de ocorrência. Vai fazer um boletim de ocorrência. Ué, qual o problema? Vai lá e faz. Leva todas as mensagens. Foi mensagem? Exato. Foi mensagem, então. Você leva lá, você vai fazer o boletim de ocorrência. Falei assim, esta pessoa está me pedindo 50 mil reais porque ela disse que é essa mulher aqui que o telefone dela é. Você não sabe qual? É, verdade. Você não sabe quem é? Então, olha, o nome dela é Marita, o nome desse cara que me ligou é Bizugui e aqui está o telefone dele. Beijo, fui criança. Vai, vai pegar. Eu acho que a gente nunca pode se render às chantagens. É. Por exemplo, esse moço aí, o Cláudio, eu... Por exemplo, se você me chantagear, eu vou falar assim, eu vou para a polícia. Porque você não pode me chantagear. Você está me chantageando ou uma chantagem do tipo, que nem esse moço. Eu vou contar para todo mundo. Ou uma chantagem de eu te matar. Mas o que é isso? Onde a gente está? Né? E assim, e no caso como esse do Cláudio, então, eu teria... Bom, alguém vai falar para mim, Beto, se você vai falar que você é gay. Eu falo, meu amor, quem não sabe? Exatamente. Para ele, talvez... Acho que a gente não pode ter muita vitrine na vida. O Cláudio, pelo jeito, a ponto de ele contratar uma pessoa, é porque a situação estava ruim para ele. Aquilo não... Ele não estava vendo saída, talvez, né? Como é que eu vou lidar com isso? E o cara é capaz de fazer isso. Então, esse tipo de coisa começou a ameaçar, essa história de que cão que ladra, não morde, ele pode morder. O cachorro que está badando o rabo, ele te morde também. Entendeu? E também, ah, eu vou me matar, eu vou me matar. Esse cara só fica falando que vai se matar e nunca faz isso. Não duvide, porque as pessoas têm reações... Como a Deep Web também da vida, estão com a porta do inferno aberta, com essa Deep Web, ninguém consegue me dizer por que isso existe. Eu estou lendo aqui o chat. Em homenagem à gargalhada que eu dei com a doutora Rosângela, me ensinou a lavar o pipi. Agora eu quero o livro, foi a Daniela. Eu quero o livro aí. Ela adora. É uma utilidade pública maravilhosa. Só para concluir a pergunta. Sim, pois não. Fala. Eu fiz essa pergunta porque eu sempre tive muito mais... Eu sempre me assustei muito mais com essas mortes que são do nada. Tipo, a primeira pessoa que matou na vida, matou o vizinho, sei lá, matou por causa do trabalho, do que, por exemplo, um psicopata, um serial killer, porque a pessoa já tem uma configuração que ela vai ser assim e pronto. É verdade. Agora, alguém que de repente cruza o limite, que você não tem como saber qual é o limite, como vocês estavam falando, isso me assusta muito mais porque me passa uma impressão de que qualquer pessoa que está do meu lado pode de repente fazer algo. Pode. E eu acho que as pessoas estão muito doidas. Sim, pode. Eu acho que o ser humano está muito louco. Eu brinquei com a Rua esses dias. Eu falei, ah, eu quero comprar uma ilha no meio do mar. Quanto custa? Eu quero viver sozinho. E você? Não, está. Eu falava, Odete, Odete vai estar de coração. Está meio assustador porque eu acho que, assim, eu estava no almoço agora com o pessoal falando, e eu falei assim, o que mais me angustia é que Alien é esse que foi solto, que as pessoas estão tomando banho e multiplicando a la Gremlin, porque é uma coisa assim, o feminicídio aumenta não é só porque a gente fala mais disso, é porque ele está aumentando de fato. Ele está aumentando de fato. O número de feminicídio está aumentando. Os homens estão achando que são proprietários das mulheres. As pessoas estão, eu fiz o caso do Uber, do motorista que eu pus ontem no ar, assistam, entrou essa entrevista ontem da irmã da Nelly contando o que elas passaram. É uma discussão, o Uber que ficou puto porque ele não conseguia parar e não sei o quê, daí elas entraram e eu falei, calma, moço, a gente está em Prodé, eles começaram, ele começou a chamar a mulher de gorda, de não sei o quê, ela falou, para o carro, eu vou descer, ele para o carro, ela desce. A irmã dela, a Nelly fica mais brava ainda, ele falou assim, eu vou te denunciar para o Uber, o que você fez errar, sei lá, tem uma discussão. É, preconceito. Ele vai com o carro para frente e volta a narrar e passar por cima dela. É, então. Aí você olha e fala assim, é algo que você chega, você sai xingando, deu um negócio e você vai embora. Não, o que é isso? Ela não morreu. É, então. Ela não morreu, assim, mas o cara está preso agora, aguardando agora a tentativa de homicídio. E o Uber não fez nada, além de tudo. A Uber só mandou acima carta, a gente tem a carta para quem, para a empresa, a gente ser preocupado com os nossos prestadores de serviço. Beijo. Você precisa fazer teste psicológico. Não, de tudo. Um exame psicológico nesse pessoal, porque... Mas ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, como uma pessoa engata essa ré e vai embora? Porque eu digo, eu até falei no podcast da Ana Beatriz que me surpreende, por exemplo, no Alexandre Nardone, é que às vezes você está irritado. Você se irrita, nós somos humanos. Aí a gente começa, sei lá, alguma coisa acontece que te volta para o centro. É uma coisa de você voltar e falar, não, desculpa, para, 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 para. Sabe, é um momento que você fala assim, não, passamos de todas as pontes. Como que um cara passa por cima da mulher e vai embora e deve ter pegado uma corrida ainda? Exato. é essa ausência da humanidade que está me assustando cada vez mais. E eu acho que a gente tem que ficar ligado, sim, como você estava falando, com o cara do seu lado, com a pessoa, seu vizinho de porta, seu vizinho de baixo. É tentar ao máximo, hoje em dia, é passar invisível pelas pessoas, porque é muito doido como as pessoas são muito irracíveis. Semana passada nós falamos do casal do cara que contratou os dois lá para matar a mulher. Há 13 anos eles estavam casados. Não é assim, eu conheci você ontem, que matou a contadora que contrata dois indivíduos também. Sim, 13 anos casados, é verdade. 13 anos casados. Você fala, bom, eu conheço meu marido, está casado, está bem. A própria família fala, não, a gente, mas nós nunca vimos nada de, sabe, não é recorrente. Mas enquanto para ele estava bom? É, exato. Mas enquanto para ele estava, ele vai lá e daquela maneira, a mulher ser morta apaulada, depois põe no travesseiro, depois esgana, a gente não sabe nem se ele participou ativamente disso, porque o garoto lá de 16 anos assumindo... Eu duvido que ele não tenha ficado vendo, olhando, ele não tenha falado ainda no ouvido, porque eu digo que é o prazer dos maus. Tirar a aliança. É o prazer dos maus, tira dela, porque ele deve ter tirado o dedal. Existe um prazer dos maus que é de ser, que é o Guilherme de Pádua, que é assim, a última visão que você vai ter da vida eu, quando a Odete estava partindo, eu queria que a última visão dela fosse chorando pra cacete, óbvio, mas ela era eu. Sim. Sentindo que o calor, na casa dela, no ambiente dela, ela ia embora confortável, ela ia embora sendo amada, ela ia embora me vendo e se vendo em tudo. O Guilherme de Pádua queria que a última visão da Daniela Pérez fosse ele. É esse prazer dos maus que eu falo, que você não tira com justiça, com cadeia, com nada. Porque dentro da cadeia, o prazer dele, todo dia que ele ia dormir, era sabendo que ele foi a última lembrança dela à vida. Só ele sabe o que aconteceu. E ele não conta pra ninguém. Então é uma coisa assim, além de tudo, eu tenho o controle. A mãe não pode saber, não vai saber jamais o que a filha falou antes de morrer. Exato. Porque só ele sabe. Isso também é um prazer. É o prazer dos maus. É o prazer dos maus. O que me... Nisso que você falou, que eu falo pra todo mundo, gente, a gente não sabe quem é o mal de... É o mal que nos... É esse livro aqui, O Mal que Nos Habita. Qual é o tamanho do seu mal e qual é o tamanho do mal de uma pessoa que você tá ali e se você... É assim, é o mal pelo mal, é o mal de você falar mal do outro. Sim. É uma coisa assim que eu não tolero mais. se você começar a sentar comigo pra falar mal de alguém... Ah, eu também. Eu fazer intriguinha ou fazer... Eu falo... Eu paro ali a história. Mesmo porque... Eu encerro a relação... Não dá. Não dá. Gente, não dá. Uma pessoa que sentar com você pra falar mal de outra pessoa, você tem que se entender no seguinte sentido. Você é tão ruim quanto ele que você tá ouvindo. Uma coisa assim, nós dois estamos falando de alguma coisa específica sobre o caráter de... É uma outra história. É outra história. É outra. Agora eu sentar e ficar falando mal dela agora. Ah, você viu ela. Mas sabe o que acontece? A pessoa que faz isso, ela fala de você pro outro também. Lógico. Tem uma frase muito boa que é assim, eu gostaria de saber como que o outro se sentiu tão à vontade pra falar mal de mim pra você. É, exatamente. Me preocupa mais é como o outro ficou escutando. Isso já aconteceu comigo. Porque tem essas outras pessoas também que não vão te matar, mas socialmente vão tentar te destruir. Te destruir, exato. Moralmente vão tentar te destruir, emocionalmente vão tentar te desabar. Então, isso que eu acho que são coisas que a gente não pode carregar dentro das nossas vidas, dentro das nossas energias. Hoje eu tenho prazer o privilégio de dizer que ninguém, ninguém se sente à vontade de falar mal de alguém pra mim. E se começar, eu corto na hora. Eu corto. Eu tô meio radical em umas coisinhas, né? Esse é o tipo de coisa que eu não controlo. Se você sentar comigo pra falar mal de alguém, principalmente se for meu amigo, eu te corto na mesma hora. Exato. Mas não é que eu te corto. Eu te aviso, eu falo, para de fazer intriga. Você me chamou só pra fazer intriga? Mas eu não tenho segunda chance, porque a pessoa já se revelou. Ah, mas eu era réu primário, eu tinha bom comportamento e endereço fixo. Pois é, meu amor, mas você parou de ter no primeiro momento. Porque as pessoas te testam também pra te pegar. Exato, claro. E eu acho que a gente tem que se ligar nisso, porque é a energia que a gente vai trazendo e às vezes a gente pode, essas pessoas vão crescendo que podem, do nada, te dar um tiro na cara. Exato. E de uma ameaça, acabou virando fato. Agora, isso, sabe o que é? Chama-se caráter, Beto. Ah, sim. Caráter. Tá mais até do que a psicopatia, que é um ínfimo. E caráter a gente nasce com ele ou a gente é criado pela família? Ele é forjado por tudo. Pela tua vida? Pela tua vida. Pela tua vida. Como você... Você pode até ter derrapado alguma vez, mas você voltou. Mas você aprende. E você vai definindo, entendeu? O teu caráter. O que eu falo aqui, se você sair, eu vou continuar falando a mesma coisa. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Nunca. Gente que vinha, principalmente em ambiente de trabalho, você fica protegendo a fulana, sabe o que ela fala de você? Eu falei, não quero saber. Porque esse indivíduo que vem falar, ele, quando eu viro as costas, ele vai falar a meu respeito. Sim. Tinha gente que trabalhou que falava assim, ai, Rosângela, vai com Deus, tá? Deus te abençoe, Jesus vai te acompanhando. Virava as costas, aquela vagabunda. É bem assim. Gente do céu. Esse muito vai com Deus, ó, para, para, menos, menos, deixa eu sair. Deus está com todo mundo. Deus está com todo mundo, exato. Então, precisa ter cuidado. Até com quem não merece. Até com quem não merece, gente. Deus também trabalha. São esses sinais que estão caindo no senso comum. Até a pessoa fala, pô, se ele fala de outro para você, ele vai falar de você para o outro, né? Então, precisa realmente ficar atento. Não dá para saber se essa pessoa vai efetivamente cumprir o que ela está falando ou não. Eu tenho uma política de micro-segê. Ó o microfone. Sobre isso e sobre outras coisas menores também, eu tenho uma política de proteção a qualquer custo. Por exemplo, isso de levar desconhecido para casa. Eu acho essas coisas uma loucura. Também a gente não pode neurotiz... É, você não pode. Mas eu acho que você pode exercer a sua liberdade tranquilamente, mas é sua responsabilidade se proteger, porque você não pode esperar que outra pessoa faça isso. É, faça isso por você. Concordo com você. Plenamente. Veja só esse negócio do site de relacionamento. Todo santo dia, se você pegar um desses programas policiais aí da Atena e tal, todo dia, fulano foi lá encontrar com a fulana lá no meio da... Entendeu? Você viu como é que está agora? Também eles põem umas gostosonas no Tinder, né? No Tinder. E tem dois machos lá falando com você. Não, e ela está lá. Quando ela abre a porta... Eu estava no day que um dia tinha chegado uma história dessa, eu fiquei assim, o cara foi depenado. Ficou uns cinco dias, ele foi depenado. Sem contar que o cara fica no papo achando que está conversando com aquele lá e tem dois caras tirando o saldo dele, fazendo e... E gravando tudo. E gravando para depois pegar. Chantagear. Mas aquele indivíduo que foi salvo, um empresário, gente, aqui de São Paulo, caiu na conversa lá. A moça até existia. Chegou lá, os caras pegaram. Ah, queimaram ele e tudo? Não, ele foi torturado, a polícia chegou. Ele saiu, ele foi novamente entrar em contato com a mulher e voltou lá. Ele pediu para ser morto. Não é daquela mulher trans? Não, ela era daquela... Mulher mesmo, mulher. Mulher mesmo é mulher hétero. É mulher hétero. Mulher mesmo é isso aí. Mulher hétero. Mulher cis que fala. Cis, né? Mulher cis. Mulher cis. Mulher. Eu estou aprendendo ainda, a gente tem 50 anos. Eu tenho 64, então a gente escapa, a marcha escapa de vez em quando. Às vezes vai. Então, e o indivíduo volta, ele volta, de novo, ele vai lá, entra em contato com a mulher, vai lá, os caras mataram ele, né? Mataram? Mataram. Quer dizer, o cara é salvo pela polícia, pois ele vai novamente entrar em contato com a mulher e volta lá naquele mesmo lugar e aí, claro, os caras mataram, falam, cara, você está, né? Essa da mulher trans é um cara, a gente até fez a live com o Carlos, está aqui, é uma influência, realmente, tinha um milhão de seguidores, muitos curtidos, muitos comentários e tal, e ela, ela meio que era garota de programa também, daí esse cara vai transar com ela e ela pega ela, dois caras amarram ele, torturam ele, pegam pics, fazem não sei o que lá, ficam a noite inteira acabando com a vida dele, dão um boa noite cinderada para ele, tacam ele no carro e jogam ele embora. Passa um mês, ela manda um WhatsApp para ele, oi sumido. Não, é um deboche, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Só falta ele, né? Encontrar novamente, porque não sabe o bem. Não, o cara ficou com o pé todo destruído, coitado. ele está... Exatamente. Ela acho que ia fazer uma pergunta, né? Faz. A minha pergunta é a seguinte, você acha que todo mundo é capaz de cometer algum tipo de crime? Por que eu pergunto isso? É justamente pela questão do limite que vocês falaram mais cedo. Às vezes a gente é, sei lá, a pessoa é tão pressionada, tão pressionada, que acaba naquele momento de desespero, perdendo a cabeça e matando alguém. E aí é por isso que eu pergunto, né? Será que todo mundo é capaz de cometer um crime alguma vez na vida? Nesse sentido, sabe? Eu não posso falar todo mundo, mas a maioria, sim. Depende das circunstâncias. Por isso que no índice da maldade, o primeiro degrauzinho é a legítima defesa. Você fala assim, não, eu não mato. Eu não vou lá matar alguém. Eu lido com as situações de outra maneira. E se a tua vida estiver sendo ameaçada? Ou a vida de quem você ama? Você vai fazer a maioria. Ah, eu posso te garantir que eu vou. A maioria. Não tem problema não. Eu estou na síndice da maldade, já estou no primeiro, então. Estou no primeiro, então. Agora, tem gente que não. Tem gente que não tem essa iniciativa que ele morre, ele é morto, porque ele não consegue reagir. Então, a gente tem os dois, mas a maioria vai... E ser levado à violenta emoção? Você acha que todos nós... Porque nós temos essa... Porque a violenta emoção, ela é algo, para mim, uma das coisas mais... Porque eu acho que se eu ficar te humilhando, te humilhando, te humilhando, te humilhando, eu vou pegar a Elize Matsunaga. O erro dela foi ter esquartejado, jogado ele na mala e ter mantido ele vivo uma semana. Se ela não tivesse feito isso, ela teria sido inocentada por violenta emoção. Exato. Porque é só ler o livro do Liz, você fala, essa mulher e qualquer outra pessoa no lugar dela... Sim, faria isso. Eu faria a mesma coisa. Porque aquele homem era... Ele construía todo mundo ao seu redor como assassino. Exato. A classificação, existem aí, gente, vários autores, desde Lombroso. Não foge muito, não. Lombroso, ele deu uma escorregada na maionese quando ele fala da frenologia, que todo indivíduo criminoso... Ah, do tamanho da cabeça. É, tamanho, olhos separados, fronte, não sei o quê, boca, não sei o que lá, olhos... Ele vai por aí. Mas a classificação que ele fez é basicamente a mesma até hoje. E uma das classificações da pessoa que comete um crime é bem isso. Assim, o indivíduo sofre um curto-circuito. De repente, aquilo dá, ele perde o senso crítico. O que é violenta emoção? É tirar a razão, a racionalidade. Não é razão, aí eu tenho razão em falar isso, é racional. Exatamente. Tirar a racionalidade, porque se você para... É tirar do equilíbrio, do certo. É, porque se você para e tem tempo de pensar, você fala, eu não vou fazer isso, porque, afinal, eu vou matar esse indivíduo e eu que vou ter que... É, julgamento, para lá eu vou arrebentar a minha vida, eu vou ser preso, eu vou cumprir, você para. Mas a emoção toma aquele indivíduo totalmente que o senso crítico desaparece. E ele toma uma atitude dessa até de ferir e matar outra pessoa. Então, como não tem crime perfeito, eu também acredito que qualquer pessoa pode tomar uma atitude violenta dependendo das circunstâncias. Se você é equilibrado, essa circunstância tem que ser algo muito especialíssimo, muito especial para te tirar do centro. Mas o que você faz, e se você ainda tem um facilitador, que é uma arma de fogo, briga de trânsito. Pô, como é que o cara atirou? Mas o cara falou, vem aqui, atira em mim, você não sei o quê, eu vou tirar. Você vai preso, o cara vai para uma cadeia. Você viu um cara que saiu agora... Eu não entendo, gente. Vamos combinar. Eu não entendo jogos de futebol. Eu acho que não vamos ter plateia. Você viu o que aconteceu no negócio do São Paulo lá? Aí você viu um senhor, um senhor e uma senhora que estavam saindo de casa. Não conseguiam sair porque tinha muita gente. Deu um empurro, empurro. Mas ele saiu com uma arma. É, então. Se ele já saiu com uma arma... Ele sai dando três tiros, um tiro pega num cara de 29 anos do nada... Do nada, que estava lá. Que estava lá, tomou-lhe no braço, o cara morreu. Esse senhor vai... Já deve estar preso, porque ele deve ter sido preso em flagrante. Arrebentou a vida dele. Vai tomar uns 30 anos aí de cadeia, de homicídio, como homicida. Exato. Por quê? Não tem... Por isso que eu falo, que eu acho que a arma é para a polícia. Porque a polícia, eu acho que, em princípio, tem que ter o centro para não usar a arma. Se não, você vai sair matando todo mundo. No trânsito. Não, mas não é meu direito. Tá bom, eu sou direito. Mas o menino de 29 anos estava com o direito de viver. Claro, ele estava lá, passando. E ele foi tomado por um tiro. Eu não sei nem se essa arma é dele. Aquela coisa dele. E aí é uma coisa assim, essa pessoa não pode ter uma arma. E outra, ele não poderia estar saindo, porque o porte de arma... Você pode ter uma arma em casa, mas você não pode andar com ela. É, que é o porte de você andar. Isso é só a polícia. Para o indivíduo ter... Você pode ter o registro em casa, mas portar é só a polícia, a não ser em casa especialista. Pode transportar. Em uma casa, no case... Exato. Tem que ser algo especialista. E porque você está indo fazer tiro ao alvo. Eu vou... É isso. Agora, eu vou ao supermercado, vou levar a arma. Então, mas assim está tudo errado. Você já está prevendo o que vai acontecer. E outra, gente. Olha, jogo de futebol. As pessoas têm que ter um desconfiômetro. Você quer sair justamente na hora que está passando o time todo. Não, e se você mora... Eu me lembro que assim, quando o Pacaembu, ele... Sei lá, talvez um monte de time que não tinha onde jogar, ficava o Palmeiras ou o Corinthians na minha rua. Ali na Maranhão Congélica. Ali tem um hotel, eles ficavam ali. Cara, tinha... A gente não saía... Ou a gente saía antes, ou a gente só saía no meio do jogo. Porque ali era cheio de gente. Eles fechavam a Angélica para o Coisa entrar ou eles passavam na frente da minha casa. A gente nem descia nesse período. Porque assim, é um monte de gente. Imagina. Todo mundo gritando. Os tontos ficam jogando fogos de madrugada. Para com isso, porque não tem nada a ver que você não é palmeirense, ou é palmeirense, ou é corintiano. Eu estou dormindo. Não me acorda. É como agora. Também, claro. Você vira anônimo e vira uma massa só. E violento. E violento. Um ato estimula o outro. Agora eu estou morando ali perto do estádio. A vida toda. Eu cresci naquela região. Você já sabe. E eu tive que sair com o meu filho. Os caras do São Paulo dizem, é, gente, é, legal, viva. Você vai lá com esse cara, não sei o quê, buzina, vai em cima. Não pode. Aquela confusão ali na... Para, gente. Eu estava no estádio. Falei, o que está acontecendo lá em El Salvador? Eu achei que era El Salvador em guerra de novo. Não, era a saída do jogo do São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu. Uma sujeira. Não, ali vira. Todo mundo já sabe. O pessoal vai a pé. Os caras que estão de carro estão com bandeira soltando fogos na sua frente. Você vai começar a querer... Não sai. Você tem que ter um desconfiança. Não sai. Se você tiver que sair, faz cara, de paisagem. Mas sai antes ou depois ou não sai. A gente fica em casa e fica vendo o canal aqui. Fala. Fala, minha querida. Só comentar aqui. Há uns anos atrás, uma moça que trabalhava com o meu marido. Ela se parou do marido e ela foi morar com uma mulher. Isso aqui parece o caso. E aí ela sumiu. E eu falei para o meu marido. O marido não. Ele não. Ele é mó gente boa. Eu falei... Matou a moça? É aquela história lá... Ainda mais que separou e ele matou ela quando? No aniversário dela. Ela foi com um bolo lá e ele falou que tinha que dar um presente para ela, alguma coisa. Eu falei para ele... Esse caso saiu em a mídia um pouco. Eu não lembro quanto tempo faz. Porque tem uma outra mulher também. Eu acho que é no Paraná que também teve isso. É. Não. Daí ela faz... Difícil. Ele mandou matar o homem. O homem aceitar. Vai me trocar por uma mulher? Mexe com os brilhos, a sexualidade, o machismo, a masculinidade. Feito aquela listinha do check, sabe? Aí quando ele me falou, eu já falei... Ah, ele não. Ele é mó gente boa. Eu falei... Põe o microfone e matou. Eu falei, não necessariamente. Eu falei, tudo pelo que aconteceu, e bem no aniversário, eu falei, eu só fui fazendo check. Aí na segunda-feira apareceu a foto dela no telejornal. Aí eu fui para ele achar que ela está morta. Está morta. Está morta lá. Oh, meu Deus. Exato. E ele fez barbaridades. Mas ele foi preso, tudo. Foi resolvido o caso. O plano de feminicídio aumentando. O advogado do Tiago veio dizer na entrevista com o Beto que agora tem a histeria do feminicídio. Típico pretender trazer a histeria no contexto feminino. Exato. Ah, tá. Já sei. É a histeria do... É que ele diz, ele fala disso também na entrevista para o Ivan Mizanzu, que é o Cláudio Daledoni. Ele fala que era, na época, a histeria da magia negra, que chamava magia negra à época, que foi o caso Evandro, emasculados. Tudo era magia negra. Então, virava era magia negra. E ele acha que nem tudo é feminicídio. Ele tem as razões dele ali, as argumentações dele. Então, ele falou isso no... Eu não sei se é uma histeria. Eu sei que, de fato, você está... Muito mais mulheres estão morrendo hoje pela mão dos maridos. Desculpa, tá, gente. Mas isso é um dado estatístico. Quem é da ciência sabe que você tem que considerar os dados estatísticos. É só levantar. A quantidade de mulheres sendo mortas dentro de um contexto doméstico ou de uma relação, e os homens ou outros, é só você levantar. Sim, as mulheres estão morrendo. Não tem como. E pela mão dos seus... Sim. Maridos, namorados... Maridos, parceiros, namorados... Amantes. Amantes. Acabou, desculpa. Não dá. Não tem histeria. E outra coisa, isso é muito chato, porque a histeria sempre foi muito relacionada à mulher. Os homens também, tá? Podem ser histéricos. A histeria sempre foi. Porque a mulher começa a falar um pouco mais alto ou quer fazer qualquer coisa... A histérica. A histérica. A histérica. Ela quer dar... Agora, se o homem falar alto, não, ele está sendo firme, positivo, ele está se impondo. A mulher não. A mulher é louca. Então, discordo totalmente, doutor Daledon. Não tem nada disso, não. São dados estatísticos. Eu gostaria até que nós não estivéssemos aqui, na maioria dos programas, falando disso, não é, Beto? A gente até perfeiou por esse. Porque a gente olhou, a gente está há seis semanas... Gente, tem vários casos. Exato. Falando de feminicídio. É o cara que está há 13 anos com a pessoa, é o indivíduo que está há dois meses e a menina fala assim... Ah, eu não quero mais namorar. O cara não aceita. Que tipo de pessoa é essa que nós estamos criando, Beto? Sim. Que tipo de homem é esse que ele não consegue lidar com uma frustração e ele se sente dono de uma mulher? A mulher voltou a ser objeto. Nós estamos em 2023, a mulher já foi objeto de troca, historicamente. Troca por camelo, troca por... A mulher sempre foi. Agora, nós estamos em 2023, quem é que está criando esses homens? E essas mulheres, porque tem mulher também misógina, que acha que sim. Essas feminazes, não sei o quê. Então, assim, não é excesso de um lado nem do outro. A gente tem que estar na média para agir bem. Só que as estatísticas estão demonstrando isso, Beto. E eu gostaria muito que esses homens que matam as suas esposas, namoradas, isso, aquilo, não encontrassem outras mulheres que os aceitassem como... Exato. ...paceiros. E todos têm. Desde o maníaco do... Sim. Desde o maníaco do parque... Vou pegar. Essas mulheres têm transtorno. A gente até conversou sobre isso com a Ana Beatriz. O Ulisses entrevistou a ex-mulher do Daniel Cravinhos. Ele pergunta o que faz uma mulher ir atrás de bandido. Ela não fala que é o caso dela, mas ela responde que é fetiche. Fetiche. Pode ser um fetiche de uma mulher... Sei lá. Por exemplo, o Luiz Felipe Manvalho era um homem muito bonito. Segundo a mãe dele que eu entrevistei, ele não tem nenhuma namorada. Pode ser. Eu não acredito que ele não receba muitas cartas. Ah, sim. Agora, ela disse que não. Mas, quando ele sair, não vai ser difícil ele conseguir uma namorada, porque ele é muito bonito. De jeito nenhum. Agora, não seria a tal da sororidade... Eu, por exemplo, eu não namoraria um homem que matou um namorado. Ou que agrediu. Ou que agrediu, que já tem um histórico. Eu, eu, nunca tive isso. Mas eu não namoraria. Não, eu não namoraria o Cláudio. Realmente não namoraria. Mas eu não namoraria o Cláudio. Entendeu? De um cara que mandou matar o amante. Mas a maioria das pessoas, Beto, não faz isso. Ela percebe. Fala, está louco. Eu não quero ficar com esse indivíduo. Ou que agrediu também, não precisa matar. Ou de matar, ou de agredir. Você vai falar, não. Mas, existem uma parcela de pessoas que acreditam. Fantasia que com ela vai ser diferente, porque ela é diferente. Ela que não soube lidar com o indivíduo. Porque quem faz o homem é a mulher. Quem faz o homem é a mulher. E eu sou essa mulher que vou fazer esse cara ser diferente. Então, vem uma fantasia. E outra, são pessoas que têm essa dependência emocional. Sim. Não conseguem. Não é um transtorno mental. A gente até poderia falar aí num transtorno de personalidade, mas nem chega a isso. É dependente emocional. Ela consegue viver a vida dela toda, mas ela tem essa dependência. Sim. E vai, cai nessa conversa que é mais antiga do que andar para frente, do cara ficar, não, vou mandar um helicóptero jogar. Tudo, gente, que é exagero, não é legal. Nem para o menos, nem para o mais, Beto. Você pode crer que alguma coisa não está bem. É verdade. Por isso que existe uma média. Você pode ser excepcional em algumas coisas, e isso é legal, notável, muito bem. Mas, em termos de relacionamento, de viver, de se relacionar com outras pessoas, seja amizade e tal, você tem que ter aquele desconfiômetro, que está muito intensa. Pode ser um borderline? Pode. Mas o cara pode estar escondendo. Isso é um jogo para pegar justamente a mulher ou o parceiro ou a parceira que se deixa, se deixa. Ela fica encantada com isso. Ela está lá ainda pensando naquele amor romântico, na história da carochinha ou num conto de fadas, e tem pessoas que acreditam nisso, que valorizam e acham que, nossa, é comigo, porque eu sou especial. E aí, quando se vê, quando ela começa a perceber onde ela entrou, às vezes fica difícil de sair. É verdade. Porque ela já criou uma dependência, e essas pessoas fazem justamente isso. Ela quer criar em você uma dependência total dele. Olha, um beijo aqui para a Ana Toledo. Ah, Ana Toledo. Um beijo para a Ana. A gente vai fazer em breve, vai sortear o mapa numerológico dela. Que legal, Ana. Grande beijo para você. Faz tempo que a gente não conversa. Vou mostrar só rapidinho aqui, para esse presente que a gente ganhou, cachaça. Você ganhou ou não ganhou? Não sei, acho que sim. Acho que está lá. Opa, desculpa. Não, a cachaça de jambu. É da Gisele Pimenta, de BH. BH. É Gisele. Espera, gente, sem meu óculos. Vamos aceitar. Ah, é uma cachaça mineira. É Gisele. É Gisele. Gisele Pimenta, de BH. Beto, você é muito especial. Muito obrigado. Um abraço e um beijo para o pedaço de queijo. Obrigado, meu querido. Um beijo grande. E a gente vai tomar. O Aru adora cachaça. Eu tomo um pouquinho só a cachaça, mas eu tomo. Também só um pouquinho, mas... Mas o Aru vai tomar. E o povo lá em casa, meu irmão ama cachaça. Eu não sou Moraes, ainda gosta mais. É que eu cozinho para qualquer bebida. E a gente aqui, só rapidinho também, que a gente ganhou aqui, das meninas, você pegou o seu, né? Lá do pessoal de Dubai, que estava aqui na sexta-feira, eles deixaram para a gente. Esse é o do Carlos, você já tem o seu. Legal. Obrigada, viu, gente? De Dubai. Só mais esse daqui, da Jubileu Superchat, que eu achei muito fofo. A moça estava toda... Ah, tem o nome. Graças a Deus. Daniele Graça. E ela fez... Ela estava trazendo no dia que o Dete partiu. Olha que coisa, são sabonetinhos. Olha que coisa mais linda. Só deixa eu achar o jeito, né, gente? Tem um encaixe. É a coisa mais linda do mundo, esse sabonetinho. É uma gatinha, é um gatinho. Ah, que bonitinho. É um gatinho aqui, ó, o Jubileu Guinho. E perfumado, hein? Uma delícia de perfume. Aqui, achei. Olha, o gatinho com a gatinha. Ó, o Jubileu Guinho. É, e perfumado. Estou sentindo o perfume aqui. Eu vou te dar um. Delicioso. Vou te dar um. Tem três, vou te dar isso daqui. Ah, que legal. Agora eu tenho gato, né? Porque o meu filho tem gato. Ah, ele nem me faz. E o lindoquete já veio lá, já dormiu, se espalhou na cama, já chegou assim. Já avisou que te aceitou na casa dele. É, ele aceitou na casa dele. Então, olha, vamos aqui. A Raiz Almeida, muito obrigado. Como sempre, a Raiz aqui, muito obrigado. Um beijo. Ela deu cinco assinaturas para o canal. Muito obrigado, minha querida amiga. Ellen Cato. Doutora Rosângela, sou veterinária, apaixonada por perícia e super sua fã. Oh, muito obrigada. Raiz Almeida. Beto de céu, estou aqui apanhando para aprender Photoshop, enquanto Photoshop é um saco mesmo. Ouço, mas quando coloco algo na cabeça, não desisto até conseguir. Mas só para falar mais uma vez, que vocês são demais. Raiz, um beijo, Raiz Almeida. Não sei o que você está fazendo no Photoshop, mas eu gosto muito do cão, eu acho ele super fácil de mexer. Neidinho Oliveira, beijos. Caruana Nesri. Caruana Nesri. Amo o nosso profissionalismo e humanidade. Muito obrigado, Caruana. Um beijo. Priscila Bruni. Olá, queridos. Manda um feliz aniversário para a Vincent, que faz um ano hoje. Vincent, um ano. Aniversário dia 30 é dela e Beto dia 1º. É o meu aniversário dia 1º de outubro. Já está chegando. Priscila Bruni, um beijo para o Vincent, que faz um ano. Um beijo adiantado para você no dia 30 e um beijo para mim no dia 1º. Um beijo, minha querida. Obrigado. Stephanie Ruiz, beijos. Eunice Mairink, beijos. Ela é lá de Viçosa, está na UFV. Ah, é a Universidade Federal, né? De Viçosa. O que você fez, Aruaí? O Aruaí fez essa universidade aí. Ele fez Engenharia Agrônoma de Viçosa. Chefe Luiz Balbino, sou fã de vocês dois. É a primeira vez que consigo assistir ao vivo. Beto, obrigado pela sua representatividade e nosso meio. Orgulho. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, meu querido. Maria Tereza Silva. Tem alguma pessoa que fala assim... Ah, é que você não é uma pessoa que luta muito pelos direitos gays. Eu falei, bom, acho que você realmente não vê o canal e você não sabe nada da minha vida, né? Eu estava na primeira parada gay, meu amor, quando você estava nascendo. Eu estava atrás de uma Kombi. Era uma Kombi com 20 pessoas na coisinha de ônibus. Estava lá em 97, se não me engano. Aí eu parei de ir em 2004. Deve ir em 90, é? Em 2003. Não, em 2005, 2006, eu acho que eu parei de ir. E aí tomou uma proporção muito grande. Não gosto muito, muito mútuo me assusta. Então eu fico... Mas eu vejo, acho ótimo, tiro foto. Então eu fico feliz, chefe Luiz Balbino, que você veja que eu brigo aqui pelos nossos direitos. Maria Tereza Silva. Priscila Gama. Júdica. Beijos. Cida Coleta. Beijos. Cris Nogueira. Estou trabalhando, mas entrei aqui para mandar um oi. Então um oi para você também, Cris. Um beijo. E a doutora Rosângela mais diva a cada dia. Concordo 100%. Obrigada. Luz de Fátima, Fátiminha. Deu cinco assinaturas para o canal. Muito obrigado. Luz de Fátima. Érica Vetrela. Beto e Rosângela, eu todo dia assisto ao vídeo de vocês, mesmo que repetido. Oba, muito obrigado. Obrigado. Nossa relação está se tornando abusiva. Estou dependente do crime assiado. Nós criamos essas relações abusivas, Beto. Ai, que bom. Essas eu deixo. Érica, um beijo. Cassandra Tosi. Beijos. Beto, hoje tem que ler minha mensagem três vezes, porque me pulou nas últimas três lives. Oxa. Eu não pulei você nas últimas três lives. Essas mensagens chegaram aqui para mim. Então um beijo para Cassandra Tosi. Beijo, Cassandra. Um beijo para ela. Danile Kea. Doutora Rô Barbie, maravilhosa. Um beijo. Obrigada. Gisele Pimenta. Doutora Rô, um abraço, um beijo, um pedaço de quê? Ah, Gisele Pimenta. É Gisele Pimenta. Gisele Pimenta. Muito obrigado. Eu falei Gisele. É a Gisele que mandou a pinga para a gente. Um beijo, Gisele. Muito obrigada, Gisele. Daiana Seolin. Segunda vez que conseguiu assistir ao vivo. Oba, muito obrigado, Daiana. Um beijo. Lula quer falar. Falando que a gente está com a roupa igual, tá? É. Olha, muito doido. Um beijo, Lula. Capitu Jamaites. Beto, eu fiz 51 anos no dia 20 de setembro. Conhecer você e Ulisses foi um presente maravilhoso. Sente falta da Rosângela e do Carlos. Tudo de melhor para todos vocês e vida longa ao canal, que tanto ajuda tantas pessoas. Muito obrigado, Capitu. Eu lembro. Acho que a gente tirou foto junto, né? De teu aniversário. Um beijo. Lu Carvalho Carvalho. Cheguei. Beijos, beijos. Beijos, Renata Andrade, Maria Moreira, Taô Almeida, beijos. Andréa TM, Amanda de Vasconcelos, beijos. E a Amanda pergunta se a doutora Rezângela seria a nossa Carrie Bradshaw da perícia brasileira. Por causa dos sapatos ainda mais. É boa. Um beijo, Amanda, por todo. Pelo conjunto da obra. Denise Costa, Estéremy Reis. Está lá em Três Rios. Beijos. Jéssica Orrara, Centro Veterinário Lacerda, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4187. É, obrigada, Jéssica. A Manju é paciente. A Jéssica Orrara, um beijo, minha querida. Beijo. Flávia Torres Coutinho, benefício proporcionado pelas férias. Estira a live dos meus amores. Oba, aí é legal, Flávia. Um beijo. Carolina F, Marina, Harry, Angela Maia, Rosana Souza, Leila Oliveira, beijos para todo mundo. Leilani das Dias Magalhães, curtindo o meu aniversário. Temos librianos no mundo, hein, meu amor? Um beijo, Leilani, um beijo, parabéns. Carolina Monteiro, vocês me ajudaram a sair da depressão e de ser assassinada. Nossa. Quero agradecer à doutora Rosângela pelos ensinamentos. Isso permitiu que eu vivesse para morar em Aracaju e ser feliz. Ai, que bom. Delícia. Obrigada, Berta e Rosângela, salvaram a minha vida. Muito feliz. Não tenho nem o que te falar. Nós ficamos emocionados quando recebemos esse tipo de retorno, gente. Ainda mais você feliz da vida em Aracaju. É, então. Um sonho, meu, morar no Nordeste. Daniela Joaquim, podcast lindo do Beto com a doutora Ana Beatriz. Obrigado, Daniela. Obrigado. Foi um podcast muito feliz. Ela falou muito de você, falou muito bem de você. Sim, eu recebi. E ela está querendo você, quer que o Carlos vá também. Ela foi muito boa. Foram três horas. Três horas. Três horas. Falando, falo pra caceta. É. Bom, aqui vai dar. Aqui já está duas horas e doze minutos. Douglas Paixão. Mais um ao vivo por aqui. Todos os dias lutamos contra a homofobia de situações cotidianas e no judiciário. Não haverá retrocesso e não iremos desistir. Exatamente. Também acho. Não, não. Assim. Não é possível. Não é possível, né, Beto? Hoje. Não é possível. Com esse tipo de coisa, sabe? E depois esse pastor veio fazer um... Porque, assim, o que ele fez é crime. Ele fez transfobia, ele fez homofobia. E ele foi aplaudido por uma claque triste de ter nascido dessa maneira. E ele depois veio falar, não, veja bem, eu como pastor, eu não tenho problema com nenhum outro ser humano. Eu acolho a todos. A todos, gente. A dê a sua biografia. Ele não tem problema com nenhum outro. Ele falou simplesmente assim, que não tem esse papo. Homem tem piu-piu, mulher tem peteca, e não é porque você pôs a peteca, você vira mulher, você é homem, e homem com homem não é, e nem mulher... Ah, pelo amor de Deus, não é senhor. Só o senhor, ninguém quer pegar o senhor. Só o senhor, ninguém te pega. O indivíduo já chegar e falar que é ex-gay... É, eu ouvi no rádio, eu ouvi no rádio que ele era ex-gay. Ex-gay. Assim, ele é uma pessoa amarga, vai ser feliz. Exato. Deixa os outros serem felizes. Vai se preocupar com realmente... Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar das leis que põem bandido pra fora da cadeia, fácil. Porque aí a igreja quer, né? Porque aí pega esse monte de cara e fica, ó, vai beber bem comigo? E aí vira tudo pastorzinho também. Exato. Nunca entendo isso. É. Guilherme de Padra devia estar abraçando. Né, pastor, Guilherme de Padra. Você mata uma pessoa. Pelo amor de Deus, vai atrás de bandido. Mata o pai, mata a mãe e depois vira pastor. Não vai fazer coisa que não paralisa o Brasil, uma coisa idiota. Tanta coisa precisando. Isso já foi resolvido pelo STF. Claro. Não encha... Os deputados ganham dinheiro público para trabalhar para o Brasil. Isso não é... Não é. Vem com esse papo de que o país não é laico, não é laicicista. O país, as leis são laicas. Exatamente. Eu não impeço de você ter a sua fé. Agora não venha impor a sua fé ou o jeito que você quer viver na vida dos outros. Dos outros, exato. Porque eu não quero impor a minha vida. E a minha vida é feliz pra caramba. E eu não tô obrigado a fazer com que todo mundo tenha gato. Entendeu? Então assim, não vem encher o saco. É uma coisa assim, que eu ouvi uma mãe falando assim, Ai, o país é laico, não é laicicista. Você não quer que a gente tenha religião? Eu falo, eu não tenho nem como discutir com uma pessoa que não sabe nem o que você está escrevendo. Leia o seu texto, interprete o que você está falando. O laico não tem nada a ver, não estou impedindo que ninguém tenha religião. Mas lei. Lei não é. Pode, gente. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo com um monte de coisa, infelizmente, tem que ter. Eu não concordo que igreja não paga imposto. Também não concordo. E foi aprovado nessa Câmara que igreja não paga imposto. E todas, viu? Todas. De igreja católica, por tudo. Eu não entendo religião não pagar imposto. Mas passou no Congresso fácil, não é? Por que será? Interessante. Que coisa interessante, não é? Então, assim, eu acho que é uma perda de tempo, é uma bomba de fumaça para a gente não ver problemas mais sérios que estão acontecendo. Exatamente. E é irritante. E é irritante. A gente está discutindo algo. O que lhe frega um cazzo, como dizem os italianos, que também é um país que está um retrocesso absurdo, que você tem a ver com a vida do teu vizinho, meu amor? A não ser que ele esteja batendo na mulher. Exato. A não ser que ele tenha um pinto sujo e está fedendo todo o ambiente. Exato. Aí, não pode também. Ele passa na tua frente e você fala, meu amigo. A não ser que não use um desodorante, ninguém quer um CC. Agora, o teu vizinho está fazendo a cara dele? Não ser que ele esteja sendo assaltado, sendo maltratado, sendo roubado. Aí você humanamente chama a polícia. Ah, vá pegar esse homem tonto aí. Maria SF. Pessoal, quem puder, assine o canal. Disponibilizar um julgamento sobre a família Gonçalves para membros. É verdade. Foi o que eu esqueci de falar. Obrigado, Maria SF, por me lembrar. Eu coloquei todos os depoimentos dos julgamentos dos... Não todos, né? Da família Gonçalves. De umas duas testemunhas. Eu não pus porque não acrescentava em nada. Não acrescentava em nada. Não sei se elas querem aparecer. Angela Maia. Obrigado, Maria SF. Brigadão. Angela Maia e Beto, doutora Rosângela e toda a equipe. Beijos mil. Gabriele Melo. Triste esse caso. Convivi com o Cláudio na adolescência. Ele era meu concunhado. A minha irmã namorou o irmão dele. Jamais iria imaginar. Ô, Gabriele. Ô, Gabriele. Conta mais aí pra gente. Um beijo. Obrigado por contar. Jessica Maia. Eu queria saber se as pessoas achavam que ele era gay. Porque, gente, tem um monte de viado pintoso pra cacete. Eu sei porque tem meus coleguinhas. Eu mesmo não sou a pessoa mais do... E apagando de hétero pra mim, às vezes... Então, você olha bem assim. Você fala, é, fica apagando... Exatamente. Fica apagando pra mim, filho. Meu gaydar gritou dez vezes aqui. Não dá. Jessica Marinho. Obrigada pelo conteúdo de qualidade e simpatia de sempre. Estarei em São Paulo em outubro e quero muito ver vocês. Minha dupla favorita. Beijos aqui do sul. Beijo. Nossa, de novo o Rio Grande do Sul, tadinho, ontem foi massacrado, não? Olha, putz, eu tava vendo umas imagens que minha mãe de Deus. Mara que fique tudo bem aí, Jessica Marinho, com o pessoal todo do sul aí do Rio Grande do Sul. Um beijo. Caruana Nesri. Sou dentista e sempre alerto os pacientes sobre isso. Você viu uma dentista que foi encontrada morta, incendiada em cima da cama? Com o rosto todo desfigurado, que o namorado dela... O namorado? Parece que é ele que cacetou ela em tudo. Gente, o que é isso? Esse eu vou te mandar. Eu acho que eu ia te mandar, não mandei. Esse é um bom pra gente ver. Porque sabe o que acontece no feminicídio que eu tô sacando? Que eles estão ficando piores. Exatamente. Os requintes de crueldade... É pra quê? Pra aparecer no crime racial? Deve ser. Porque, assim, é uma coisa... Querem destruir. Não basta matar. O indivíduo quer destruir a outra pessoa. Eliminar. Queimar. É angustiante. Você viu aquele outro lá que a gente entrevistou o pai aqui juntos? Que ele dopava a mulher com morfina, gente. Chegou aí no hospital pra fazer isso. Dentro de um hospital. Olha a ousadia, o atrevimento desse indivíduo. A entrevista da Mariana Ribeiro, que tá aqui no canal. A mulher leva 18 facadas. E o cara ainda vai ver ela no hospital. E eu gostei que a Ana Beatriz fez uma análise interessante. O que eu falei é porque ele achava, primeiro, que ela podia não lembrar, né? Ah, sim. Não lembrava de nada. Se eu falei outra coisa, ela falou, mas ele não falava, não mandava nela? Falei, mandava. Ele achou que continuava mandando. Ela falou que não ia falar nada. E ele falou pra ela não falar nada. Na cabeça dele, ele pode ter falado. É. Estou aqui. Inclusive, você não vai falar nada porque eu mandei você não falar nada. Exato. A mesma coisa da médica. É muito duro, né? Então, a mesma coisa da médica. Porque a moça tá internada, o cara vai lá e ainda continua. Não vai lá porque é minha. Porque é minha, exatamente. Caruana Nesri. Sou dentista, então. É isso mesmo. Um beijo, Caruana. Ah, acho que ela alerta que o dente dá infarto. Exato. É que eu tô esperando ver um urologista falando isso mesmo. Lá vem os pintos. É, exato. Camila de Oliveira, Mônica Fabiano, Lidiana Luíza, João Araújo, Karen Cristina Góes. Beijo para todos. Marcele Silveira, beijos. Tá torcendo pro livro, vamos torcer. Suriã Gonçalves. Feliz em conseguir ver mais um ao vivo. Doutora Rosângela, sentimos sua falta a sexta passada ali no Ulisses. Um beijo para vocês. Hoje não de Dubai. Ah, acho que foi ela que deu. Um beijo. Obrigada. Ela tá em Vancouver. Obrigada por alegrar essas pernoites escorridas de uma comissária que vive na mala. Doutora, não fale assim, né? A comissária da mala. A comissária na mala da TAMB. É, pode. Da TAMB. Um beijo, Suriã. Um beijo. Obrigado. Tatiana Gandra, Luísa Almeida, Luciana Bejá, Mariana Gomes Boanova. Beijos. E a Mariana, que também é membro, fala. Aqui é Mari, que foi semana passada. Um beijo pra você, Mari. Um beijo à nossa dupla dinâmica, a todos que estão trabalhando nos bastidores e à querida plateia. Um beijo para todos e você também, Mariana. Obrigado. Ana Cruz. Adoro o canal, tô viciada. Esse pode, Ana. Pode viciar. Luísa Beijos. Luísa Melo. Beto, tem alguma dica de livro de ficção mais para histórias de mistério? Beijos para todos do canal. Você tem algum? Agora, falando assim, eu não sei. Agora? Eu tenho um monte na minha... Ah, eu tenho, gente. Vários. O Edgar Allan Poe, ele é sempre legal. Edgar Allan Poe é muito bom. O Nome da Rosa. Você já leu? É assim, ó. Humberto Eco. Maravilhoso. Tem um filme também. Ah, tem um aqui que tá. O Retrato de um Assassino, da Patrícia Cordobo. Ah, e tem um que é ótimo, chamado A Outra. Que é da mesma autora que escreveu Garota Exemplar. Exemplar. É muito bom. Assista, hein, gente. Garota Exemplar é ótimo. É fantástico. E o livro é bom também. E ela lançou, parece que vai virar filme da Netflix também. Ah, legal. E é muito bom o livro. Não vou dar spoiler nenhum. Não leia nada sobre ele, senão você vai... Eu matei a história, porque eu gosto de ficar matando história. Mas não é fácil matar. É muito interessante. Não vou falar sobre o que é, porque não dá pra dar nenhum spoiler. E pega e você lê em dois dias. É muito bom. Então, leia a outra. É esse, tudo... Não é esse, não, hein. Tudo o que é, lá. É a outra. Põe que é a mesma autora do Garota Exemplar. Guilherme Flynn. Como é que é quem? A autora do Garota Exemplar é Guilherme Flynn. Essa é daí que ela falou. Fala aí no microfone. É a Guilherme Flynn. Guilherme Flynn. É a Guilherme Flynn. Guilherme Flynn. Faz parte, amor. Faz parte. É Guilherme Flynn. É muito bom. É que a... Eu acho que é uma casa na capa. Agora eu não lembro. É da Planeta. Da Planeta de Estouras. Luísa Mello. Beto tem a... Faz aqui. Luísa, leia esse livro. Um beijo. Depois me conta. Ana Satiro. Doutora Rô, eu tive o mesmo problema. O médico disse que parecia um champanhe estourando de tanta retenção de líquido. Muita dor. Acho que é do olho que você falou. Sim. Beijo pro Beto e pra você. Acharam a capa do livro? Exatamente. É essa a sensação. Espera aí. A outra... Livro... Guilherme... Será que não é? Essa daqui, ó. É Mary Kubica. Não, Gillian Flynn é a atriz. A autora é a Mary Kubica. A autora é a Mary Kubica. Não, a autora é a Mary Kubica. A atriz de... A atriz de... É essa daqui, ó. Rosamund, né? A Garota Perfeita. Eu acho que eu falei besteira. É a Garota Perfeita, não é a Garota Exemplar. Desculpa. É esse aqui, ó. Errei tudo. Mas o livro chama a outra. Tá aqui, ó. Ah, tá. É esse daqui. Põe aqui. Essa é a capa. É muito boa. É da Planeta, aqui. É Garota Perfeita, não é a Garota Exemplar. Tá vendo? A gente vai falando muita coisa da Anitta. Mas Garota Exemplar é muito bom também. Fantástico. Ótimo. O filme é ótimo e o livro é excelente. O filme é muito bom. Ele é muito bom e ele é muito corajoso. É muito bom. Em fã Rita Godoy. Boa tarde, Beto. Os conteúdos para membros dessa semana estão muito bons. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela entrevista com a doutora Ana Beatriz. Gostei muito. Foi muito divertido. Foi emocionante ouvi-lo falar sobre Odete. Obrigado, minha querida. E foi... Eu gravei na sexta-feira da semana anterior. Odete morreu na sexta-feira seguinte. Na sexta-feira seguinte. Morreu, não. Odete passou. Para... Para... Odete veio ficar comigo aqui. Fer Martinotto, Michele Rodrigues, Jana Camargo. Beijos. E a Jana fala que é a dupla favorita dela. Obrigado. Renalisa Calhau. Beto, adorei sua entrevista com a Bia e o Alex. Parabéns antecipados pelo seu aniversário. Muito obrigado. Obrigada por publicar os vídeos sobre a família Gonçalves. Eu fico muito feliz se vocês gostaram. Obrigadão. Talita Nardotto. Boa tarde, meus amores. Saudades que eu estava. Beijo, Talita Nardotto. Beijo, Talita. Cristiane Prates. Beto, querido, obrigado por estimular tanto a leitura. Beijo de Recife. Obrigadão, minha querida. Abraço, doutora Rua. Adoro toda a equipe. Obrigado, Cristiane. Beijo. Beijo. W Buga. Suzane Lima. Majorri. Salu. Camila Predolin. Franciele B. Ferreira. Beijos para todos. Luzenir Braga. Rovena Fundão. De Freitas. Beijos para todos também. A Rovena fala. Berto do céu. Vocês são a minha companhia aqui no Texas. Ah, que legal. Te acompanho há anos e sempre pedi para você fazer seu próprio programa. Obrigado, querido. E voalá. Só sucesso. Muito obrigado, Rovena. Clemência. Um beijo, Rovena. Clemência. Não, e o canal só é bom porque existem vocês. Existe a Rosângeles. Existe o Carlos. Existe o Ulisses. Existem os convidados. Existe o Saulo. Eu ia falar o Saulo e o Kurt. O Kurt e o Saulo são meus amigos. Rony, Ronald. Ágata. O Saulo e o Kurt também. Os amigos do Saulo e o Kurt são um casal. O Saulo, Ronald, Ágata. O Aru sempre. E a Odete que está aqui também sempre. Muito obrigado, minha querida. Clemência, Maria, Jesus. Beto do céu. Calma cada dia mais canal. Beijos para todos, sem dúvidas, dos melhores. Muito obrigado. Jack Ramage. Bom dia, direto da Califórnia. Odete para sempre. Para sempre. Beijos a todos. Doutora Rosângela Linda e Beto, muito querido. Muito obrigado. Eliane Brandão. Dupla maravilhosa. Ai, Eliane. Você vai embora, filha? Eliane. Não gostou da live? Não, eu tenho compromisso. Detestou a live? Vai, então, menina. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Foi um prazer. Vai. Igualmente, querida. Vai, meu bem. Um beijo. Ela odiou. Ela odiou. O programa, sei lá. Ela odiou. Para ir embora, assim, né? Ela tinha avisado que ia embora às três e meia, são cinco horas. Raiz Almeida. Falando sobre a homossexualidade, um tio meu que faleceu há 30 anos era homossexual e minha tia, irmã dele, dizia que se ele não se arrependeu de ser homossexual, de falecer, ele está no inferno. Bom, ela que vai estar. O inferno, meu amor, deixa eu explicar uma coisa. O inferno é aqui. Isso está aqui que ele vive. O inferno é aqui. Então, sim. Se ele já morreu, ele está no céu, porque o inferno era ele ter que viver com essa irmã. Esse que é o inferno. É verdade. Eliane Brandão, do Plata Maravilhosa. Ah, da Ana Beatriz. Foi muito divertida. Eu gostei muito mesmo. Um beijo também para Eliane Brandão, que eu pulei aqui. Enfahita Godoy. Doutora Rô, já sabe algo sobre o caso do menino autista? Cair. Tem muita gente escrevendo isso aqui. Beto, atingi com a leitura de Alma dos Animais. Jejean, porque eu não conheço isso aqui. Parece que o irmão de um autista matou o autista. A gente tem que ver esse caso aí. Ah, o menino de 19, que matou o irmão, esquartejou e pôs um saco embaixo da cama? É isso que a gente vai falar. Semana que vem? Pode ser. Semana que vem. Que é interessante que a gente fala de autismo. Vamos ver se tem mais material. Semana que vem é quinta. A outra semana que é quarta. Ah, vai ser quarta? É, porque vai ter feriado dia 12. Ah, tá. Ah, é dia 12 de outubro. Pra te libertar de mim no feriado. Cristiane. Eu sou uma dependente emocional, Beto, de você. Eu não quero. Pode me mandar embora, que eu não vou. Mas nunca. Você tá louca? Thaís Panzoldo. Boa tarde, Dupla Maravilhosa. Doutora Rui, Beto, lindos como você é. Muito obrigado, Thaís. Um beijo, querida. Beijo. Cristiane Notti, que trouxe a tua sabonete de chocolate, é uma delícia, hein? Queridos, muitos beijos. Beto entregou para a doutora Minha Lembrancinha. Foi ótimo te abraçar na sexta passada. Beijo e carinho para o Aru também. Acho que entregaram. Eu não vi, viu, Cris? Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui, tá? Eu vou ver. Essa daqui é uma sacola de umas coisas que eu não falei de tudo. Foi muita coisa. Gente, graças a Deus. Como é bom ser gostado, né? É. É muito bom. Eu só tenho a agradecer. É bom saber que tem gente que gosta da gente. É muito bom. Jéssica Popoff. Feliz aniversário. Adiantado, Beto. São quase 700. E virou 700 mil durante a live fantástica. Te desejando um ótimo novo ciclo. Obrigado, Jéssica. Obrigadão. Andréia Mendes. Amo doutora Solange Beret. Também adoro Solange. Ela deve gravar com a gente em breve de novo aqui. Vera Santo. Um grandioso beijo a todos. Beijos. Beijo. Denise Lopes. Bruna Moreira. Camila Predolin. Beijos. E a Bruna Moreira fala. Mandem beijos para minha mãe, Bete Festas, que é fã de vocês. Obrigado. Beijo, Bete. Bete. Beijos. Bete, a mãe da Bruna Moreira. Um beijo. Mãe da Bruna. Mãe dos Anjos deu uma assinatura do canal. Muito obrigado, minha querida. Paulo Borba. Melhor hora. Vê meu canal preferido com minhas amizades virtuais. Preferidas Beto, Arui e Rosângela. E os meus pet iludos. Sério. Vejo tantos vocês que parecem que vocês estão na sala e eu participando da prosa. Até respondo. Mas você sabe que é essa ideia mesmo. É. Você tem o tapete aqui que termina aí na tua casa. Você põe aí colado, você põe a sua cadeira aqui e a gente fica os quatro conversando. É isso mesmo. Fico feliz. Foi tudo feito sem querer. Mas eu acho que tinha todo um inconsciente trabalhando. Trabalhando. Exatamente. Thaís Pansoldo. E você sabe que isso daqui foi montado. O Eduardo, eu e o Saulo. Hoje é o Saulo que está comandando aí as mudanças aí do... Ah, ele que está agora no Saulo. É, ele está mudando. Ele muda as luminárias. Ah, agora tem um tubarão lá em cima. Tem um tubarão na luminária hoje. Um ótimo filme. É. Daí a gente fica brincando, né? Saulo, nosso brinquedo. E a gente fez a direção de... Esse negócio aqui do lado, aqui, que tem as girafes, era uma mesa. A gente virou para testar e virou. Ah, que legal. Virou uma estante. E virou as duas. Aí viraram duas estantes. Falei, olha, deu certo. Daí a gente foi falando coisa. Muito bom. Aí amigos foram andando coisas. O pessoal que vem dar coisa vai ficando. É. Muito bom. Raiz Almeida. Eu tenho uma prima bi. Ela foi casada por anos com um homem. Se separou e ficou anos com uma mulher. Agora está com um homem. Para mim está tudo ok. Quero que seja feliz. Mas a família é crítica demais. Ah, deixa a família lá. O chefe Luiz. O chefe Luiz. Doutora Rosângela, você é maravilhosa. Obrigada, viu, chefe Luiz. Ele já colocou que agradeceu você. Chefe Luiz. Ah, não. Ele falou que ele gosta da representatividade. Fico muito feliz. Eu não sei. Eu não tenho opinião formada sobre bissexual. Como eu não estou procurando ninguém na minha vida. Então. Eu não vou parar para pensar nisso. Exato. Deixa essa. Vive e deixa viver. Gente, não matando. Não roubando. Não destruindo casas com a sua mente. Não fazendo abuso com as pessoas. Não mexendo em bichinho. Exato. Vai viver a vida. Faz o que quiser. Quer casar dez. Casar dez. Claro. Quer casar trisal. Quer trisal. Quer. Faz. Faz o que quiser. Faz o que quiser. Eu soube que acho que foi no Rio Grande do Sul. Um juiz que ele validou. Um trisal. Um relacionamento muito legal. O bebê vai ter o nome de duas mães e um pai. Claro que esse bebê vai ter que ter muito trabalho junto ali perto. Porque quando ele for crescendo ele pode ser atacado pela sua identidade. Exato. Mas a criança, gente. Mas aí é um exercício que vai ter que ser. Para ela é normal aquilo. Ela não vai ver de uma maneira diferente. O problema são os outros. A escola, tal, o bairro. Olha, eu não sabia disso. Amanda de Vasconcelos. O ator que fazia O Traficante em Euforia morreu faz pouco tempo, aos 25 anos de overdose. Gente, você sabia disso, Aroê? É aquele que tem um irmão menor? Eu ouvi esse caso. É ele, não é? Que é o traficante? Gente, era um super ator. É ele. E ele faz o papel de um traficante e morre de overdose. Puta ator. É. De overdose também? Acho que de câncer. De câncer, é. Bom, a série não vai... Porque eu não vou dar spoiler aqui, mas não vai mexer na série. Apesar de que eu estou esperando a terceira temporada, porque eu acho que ela vai para a faculdade. Porque ali ela se despede de todo mundo. Se você olhar, ali foi uma despedida de todo mundo. Um ou outro personagem que vai aparecer com ela lá na frente. Não sei nem se a menina trans, eles não vão explitar a euforia e fazer uma série com a menina trans, uma série da Zendaya e uma série do Gostosão. Olha, ele que morreu. Gente, esse menino é um puto ator. Nossa Senhora, que tristeza. Eu não sabia disso. Estou arrasado. Obrigado, Amanda. Sushi com Shoyu. Deu 10 assinaturas. Muito obrigado, Sushi com Shoyu. Adoro Sushi com Shoyu. Obrigado, meu querido. Esses nomes são ótimos. Elayne Mota. Beijos, Patrícia Flores. Demais o Pot People. Amei saber que justamente o segredo de sucesso do canal é o amor. Muito obrigado. É assim que te amamos. Obrigado, Patrícia Flores. Um beijo. Andréia, viciada nesse canal. Amo vocês. Beijos da Itália. Um beijo. Beijo. Ellen Blesa. Beijos. Lenita Araújo. Beto do céu. Manda beijo para minha irmã, Val, que te adora. Compramos juntas o box do Ulisses. Oba, mando beijos. Beijo, Lenita. E beijo para a Val, lógico. Tereza Mendes. Giza Barreto. Beijos. E a Giza finalmente conseguindo assistir a uma live. Obrigado, meu querido. Um beijo. Angélica Borges. Beijos. Mari Klopfer. Adorei você, Nana Beatriz. Beijo carinhoso para vocês. Obrigado, Mari. Um beijo. Maria de Fátima dos Anjos. Beto, caso do menino autista, morto do irmão. Isso que a gente vai falar semana que vem. Será que esse irmão não é autista também? Fica já a pergunta para a Rosângela responder. Aline Carvalho. Um beijo para os responsáveis por deixar minhas quintas mais divertidas. Adoro todos vocês. Beijos. Cleia Gonçalves. Mandem beijos para mim e minha amiga Jack em Moema. E até o meu cuidado do autismo, porque eu não quero impregnar. A gente sempre tem o cuidado de falar dos esquizofrênicos aqui. Exato. Porque senão parece que daí começa uma comoção errada. Fica um estigma aí de que o indivíduo é um assassino e seria um filho. Porque é autista. Mandem beijo para mim e minha amiga Jack em Moema. Amiga Jack em Moema. Beijos. E a Cleia Gonçalves, beijo também. E o meu namorado Vitor. Te conhecemos na livraria. Ah, sim. Eu amo vocês. Sonho em conhecer a doutora Rosângela Mara Grazi. Um beijo, Cleia. Obrigadão, minha querida. Beijo, Cleia. E beijo para todos também. Vani Pereira. Vânia Paris Brasil. Natália Fernanda. Beijos. E a Natália me disse que a gente está lindíssimos. Qual a necessidade de se tirar o outro do armário? Se você está incomodado, sai você e vai ser feliz. Vocês vão comentar sobre o caso da Ana Sofia de Paraíba. Também está na lista aqui esse caso. Está na lista. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que ninguém tem que ser arrancado do armário. Claro. Me incomodava muito uma época que as pessoas falavam, sabe que o Beto é gay? Eu falo, não, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou gay, mas deixa eu falar que eu sou. Eu estava um dia no lugar, a pessoa falou, porque como o Beto é gay, eu fiz assim, porque eu viro para você e falo assim, como você é mulher, é isso? Só para entender onde encaixou essa informação. Eu, minha vida é... Ninguém apresenta outra... Esse é meu amigo gay, essa minha amiga é hétero, essa é bi, esse aqui tem pinto pequeno e esse pinto sujo. Ninguém faz isso. E aquele lá gosta de transar com uma mão papaya também, o bola. É, não dá, é com a bola. Eu me lembro que eu sempre me mostrei na minha vida, que eu falava, mas por que a pessoa está fazendo isso? Eu falo, eu saio do armário, eu já saio, nem tenho armário. Mas eu falo de mim, você fala sempre de você. Não, não é que a gente ache que tem uma necessidade. Não, não é isso. Mas uma pessoa que fica presa a esse tipo de coisa... Não está feliz, 100%, gente. Não está feliz, gente. Eu posso falar por mim. Mas é só nesse sentido. Eu não quero arrancar ninguém do armário. O que eu passo é que, se você não lida com essas suas necessidades e não aceita quem você é, como é que você pode ser feliz? O que eu indico é assim, vá procurar terapia. Não é para mudar, é para você se encontrar, se aceitar e ver que isso não é demérito nenhum. Não é nada, gente. É a tua orientação. Que você estar dentro do armário é uma tristeza... Tristeza. Que você escolheu ter. É. E não precisa mais. Ter vida dupla. Aqui você tem que ser assim, ali você... Sabe, e ficar pelos... E o armário, ele é maior do que ser gay hoje, hein, gente? O armário é ser bi, ser isso, ser aquilo, ser o que você quiser. Exatamente. É isso. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes. Mas? Aline Carvalho. Parabéns, Beto. Equipe 700 mil. Muito obrigado. Obrigada. Estamos muito felizes. Aqui a Jéssica Popoff virou 700 mil no meio da live. Soltem os fogos. Vamos folguirar tudo. Érica... Muito obrigado, Jéssica. Érica Vertrela. Eu não aguento com o Beto falando de Budego. Eu adoro falar Budego. E Rosângela dando aula de dia em íntima. Onde eu conto da história do Budego? Dalila Azevedo, Érica Oliveira, Beto de Céu Campanha, cuidem do Budeguinho. Gente, vocês alegam meus dias. Um beijo para Dalila, um beijo para Érica. Jardelê... Jardelê... Opa, desculpa. Jardelê... Menino. Jardelê... Jardel... Não. Jardelê Foster. Grande beijo de Baltimore, Marland, USA. Que legal. Vocês matam um pouquinho de saudade da minha saudade do Brasil. Oba, parabéns para esse canal fantástico. Um beijo, Jardelê. Obrigada, beijo. Obrigadão. Patrícia Caspar. Parabéns pelos 700 mil. Muito obrigado, querido. Nem sabia aqui. Obrigadão. Ana da Silva. Isabela Benfix. Parabéns, Beto Rosângela, pelos 700 mil. Muito obrigado. Um beijo. Silvia Andrade. Surian Gonçalves. Beijos para todos. E Surian, deu cinco assinaturas de presente. Que bom. Bacana. Obrigadão. Um beijo. Ângela Maria, somos 700 mil. Regina Fernandes, deu de presente uma assinatura. Muito obrigado. Um beijo. Aninha Alves de Oliveira. E no meio da fala sobre esmegas e budeguinho, completamos 700 mil. Parabéns para todos. Um beijo, querido. Doutora Rosângela, só para avisar, eu calço 34. Ah, tá. Alves, um beijo. Eu vou trazer um só. Karina de Castro Pereira, doutor Roi e Beto, seus lindos. Um beijão para todos. Obrigadão, minha querida. Um beijo. Fernanda Oliveira, Beto e Rosângela cantam onde? Pós-lives. Estão conectados que quase sempre usam a mesma coisa. É verdade. De Palmas, Tocantins. Mandam beijos. Adoro Palmas. Luque, Sandy, Princesa, Negão, Hilda, Mãezinha e Drica. Nossa, beijo para todo mundo. São três, um, dois, três, quatro cachorros e quatro gatos. Um beijo, Fernanda. E Análise Calhau, beijos. Obrigado pelos 700 mil. Vânia Paris Brasil, rindo até agora com tutorial de limpeza do Pipi. Daniela Macri, Beto, você é incrível. Interagino, muito obrigado. Viu o podcast com a doutora Ana. Brigadão, querida. Doutora Rosângela Linda, um beijo. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos ao sorteio. Por favor. O trama é do Ronald, porque o Ronald nunca vem. É, Ronald. O Ronald McDonald, que gosta do Burger King. Adoro falar isso, nem sei se ele gosta do Burger King. Ronald, você prefere Burger King ou McDonald? Porque você é Ronald. É, não sei. Você prefere um hambúrguer bom, um hambúrguer gourmet mesmo, né? É melhor. Melhor, né? É um gourmet. Esse é o Ronald, pessoal. Obrigado. Rony Ronald. É, a gente chama de Rony o Ronald. É que eu gosto de Ronald. Eu acho legal chamar de Ronald. Aqui. Nossa, eu vou levantar três horas. Eu fiz muita perna. Vamos ver quem é, vai ser... Quem ganhou o livro é... Quem ganhou é... Amanda de Vasconcelos. Oba, Amanda de Vasconcelos, você levou, tá aqui, Amanda de Vasconcelos. Levou o mal que nos habita. Levou o mal que nos habita. Um livraço, hein? Vocês vão adorar. Olha que rapidez já colocaram lá. Não é? É o Aru que faz isso? É o Aru. Nossa, que raro. Coloquei ele. Tá ali. Pessoal, muito obrigado. Aru, Saulo, Ronald, Ágata. Obrigada. Somos 700 mil agora, viu? Gente, que legal. A responsabilidade aumenta ainda mais. Nossa. Rosângela, minha amiga, é sempre um prazerzaço estar com você. Realmente, Beto. Muito bom. Obrigado por terem vindo. Estou louco para saber de Miguel. Não é, Miguel? Isso. Queremos saber. Volte mais e traga sua mãe. Espero que sua mãe fique bem com a visícola. Sem visícola. Sem visícola. Para estar tranquila. Pelo menos uma coisa a menos na vida dela. É. São as coisas que atrapalham. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E você aí, amanhã tem vídeo. Tem vídeo todo dia. Sábado e domingo. Domingo vai ter o vídeo da mãe do Davi, que veio lá de Manaus para contar a história. Muito triste a história desse menino, que foi espancado por madrasta e pai. Ah, gente, que caso triste. Ai, eu não entendo isso. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo esse prazer de manter em criança. Mas a gente tem que falar disso uma hora. E semana que vem tem live, tem tudo. Tem vídeo todo dia. Setembro amarelo está acabando. Setembro, mês de setembro está terminando. Mas fica para todo dia, de todos os dias de sempre, o lembrete que você vale sim a pena na sua necessidade máxima, busque o CVV, busque, no primeiro momento, um amigo que seja, mas corra para uma ajuda profissional, para um psiquiatra, para um psicólogo. Não se desista, porque você, de verdade, vale a pena, porque senão não tem graça fazer o canal sem você. Obrigado, um beijo e até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado.